Fala galera do canal, está começando mais um podcast aqui, Fala Cristão, hoje com ele! Rony Cose, nosso primeiro collab aqui junto com o canal Repensando o Meu Cristianismo. E para você que está aí, nós vamos conhecer agora o nosso grandioso, excelentíssimo, das palavras mais poderosas e mais complicadas que eu já ouvi na minha vida, Rony Cose. Obrigado, obrigado! Ele foi muito generoso nos elogios e nos comentários. Diogo é um grande amigo, uma alegria estar recebendo você aqui, Diogo, na minha casa, para a gente gravar. Conheço você, sei que a intenção do Diogo é contribuir com o reino, levar a palavra de Deus, levar a doce mensagem do Evangelho. E nesse propósito estamos juntos, usando esse espaço maravilhoso. Parabéns pelo canal, pelo crescimento do canal, vai bombar muito mais, com certeza, vai crescer muito mais. E eu fico feliz de dar a minha contribuição. As portas da minha casa, sempre abertas para você. Primeira vez que eu venho aqui! É! Ele gostou do cenário, pessoal! Adorei, adorei, adorei! Vou fazer um aluguel aqui para gravar os podcasts só na casa do Rony. Que isso, muito lindo! Adorei! Principalmente porque quem já me conhece aí do canal sabe que eu sou apaixonado com leitura, mas ultimamente, como eu confessei para ele, tem um ano e eu não tenho lido muita coisa. Mas, assim, quando eu pego coisas desse tipo aqui, eu já vi algumas coisinhas aqui que eu falei, meu Deus, vou ficar por aqui e internar por aqui. É o berço do conhecimento. E, gente, com esse começo maravilhoso do Rony aqui, a gente chamou ele para participar do podcast justamente por essa questão, dessa pegada que você tem, que é falar mais tecnicamente, a parte de estudo. Então, como eu já tinha até conversado com ele antes, é algo que a gente quer mostrar do cristão mais estudante. E eu acho, assim, muito bacana, eu defendo muito essa questão. Só que o meu linguajar é um pouco mais jovial, vamos colocar assim. Boa, boa! Eu não consigo pegar muita parte técnica, porque as pessoas que aparecem para mim, Rony, são pessoas que... de baixo conhecimento, pessoas de igreja, são pessoas recém-convertidas. Então, o nosso canal lá, ele tem muito esse tipo de gente. Essas pessoas que vêm entrando o tempo todo. Mas, assim, um conteúdo mais rebuscado, com palavras, né? Esse excelentíssimo cara, um nobre de ouro, está aqui o Oipose para estar falando isso. Por isso que eu sempre falo no canal lá, né? Vai lá, assiste o Repensando Cristianismo. E esse encontro aqui é um encontro que a internet vai... Vai entrar para a história. A sua internet aí vai parar, vai travar aí. E o que você está achando desse encontro que a gente está tendo aí depois de muitos anos, né? É verdade, Diogo. Tinha bastante tempo que a gente não tinha a oportunidade de sentarmos juntos para conversarmos. E eu conheci o Diogo justamente num ambiente de estudos bíblicos. Exatamente. Lá, no Setaps, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. O Pastor Pedro, né? Um grande homem de Deus, pessoa que nós admiramos muito. Sim. E que bom, né, Diogo? Eu costumo dizer sempre assim. Tem aquelas pessoas que a gente conhece, gostariam que permanecessem na vida da gente, mas por razões variadas, distância geográfica, etc, etc, acabam passando, né? Fica a boa lembrança, mas outras felizmente permanecem. Então é o caso do Diogo. Então é o caso do Diogo. Uma vez ou outra a gente está se falando, né? Diogo mantendo contato. Sim. Isso é muito bacana, louvo muito Deus pela sua vida. Estive na igreja também lá, ministrando algumas vezes. Me acolheram, assim, até hoje, continua sendo, até hoje, a única igreja onde eu dei uma palestra de escatologia e no final ganhei um bolo de presente. Mas isso aqui, mas isso aqui entenda-se literalmente, né? Entenda-se literalmente. Chegaram para mim com um bolo de chocolate, Diogo? Eu não me lembro. Com um bolo branco, eu não lembro. Com um bolo branco, eu não lembro. Com um bolo branco, até a forma, você me mandou a foto. É, eu mandei a foto. Para aparecer aí, coloca aí o meu editor. Editor, vai lá e coloca aí. Busca, dá trabalho para o editor, vai lá. Olha, pastor Geraldo, pastor William, né? São pessoas fantásticas, assim, acolhimento. Foi muito bom a minha entrevista com vocês. E que bom que ficou, né? E agora, nesse novo formato aqui, né? Contribuindo, levando a palavra de Deus. Tenho certeza que seu canal tem sido bênção aí para muitas pessoas. Eu estava lembrando aqui que a gente, quando a gente encontrou a primeira vez, é uma história que eu e o pastor William, aí da nossa igreja, né? Ele, quando a gente encontrou, porque a gente estava assim, vamos procurar um lugar para a gente fazer a teologia, que era o bacharel em teologia, né? E o Rony foi meu professor, irmãos. E foi o primeiro professor que eu tive. Então, assim, era... E como eu falo também, o primeiro pastor que eu conheci foi um pastor que foi muito diferente. E ele marcou a minha vida e, logicamente, eu quis o Evangelho através daquela boa ação que ele teve. E com você não foi diferente. Aquela primeira aula que a gente teve, foi a primeira aula que eu tive de teologia, foi com ele. E ali, eu mais o William, nós saímos ali, o William que me levava embora também, ele... a gente saiu com aquela certeza assim, nossa, que cara que tem um conhecimento vasto. E que humildade em passar. Muito tranquilo, o jeito que você passava e mostrava um jeito assim que, nossa, vale a pena vocês estudarem. Entendeu? É meio que... Essa foi o que nós sentimos naquele dia. E os dois. Quando a gente foi no carro e ir embora, eu lembro que a gente pensava da mesma forma. Nossa, eu quero fazer aqui. Porque eu gostei dessa primeira abordagem teológica que ele trouxe. Como que, quando você dá aula assim para os primeiros alunos, você tenta passar isso mesmo, esse amor que você tem, essa paixão que você tem pela teologia, como é que você faz isso nas suas aulas? O Diogo, a sua fala e o seu depoimento também, além de muito marcante, né? E é bacana a gente ouvir isso porque dá sentido ao nosso trabalho, né? Dá significado ao nosso trabalho. Mas é interessante você falar isso porque eu costumo dizer às vezes, de outras pessoas, eu não sei se eu passo a impressão de arrogância, mas Deus conhece o meu coração e sabe que não é. Eu sempre digo assim, eu sou teólogo por vocação e formação. Sim. Eu quero seguir na carreira acadêmica, eu estou tentando doutorado agora, não estou matriculado no programa, mas estou fazendo as aulas como aluno especial, então eu dependo de uma bolsa, né, então estou pedindo a Deus que dê certo. Mas já estou fazendo as aulas. Então, seguir nesse trilho, vamos dizer assim, acadêmico, mas é interessante que a vocação veio antes disso. A vocação é o que me levou à academia, que me levou à formação acadêmica. Então, eu penso que a vocação, nesse caso, ela fala muito alto, ela é esse diferencial, porque a vocação leva você a fazer o seu trabalho como uma missão, que você tem que cumprir. Você não está ali, ô Diogo, pelo dinheiro que a instituição te paga. Isso é importante, claro, é uma das formas de valorização do teólogo, do nosso trabalho. A gente precisa disso, óbvio, né, mas não se trata apenas do elemento financeiro. Aliás, se fosse por isso, eu já teria existido há muito tempo, né. Então, assim, eu até costumo brincar, pessoal, e dizer que o teólogo bem-sucedido financeiramente é uma espécie em extinção, né. Em extinção. É muito raro, é muito raro. Então, assim, mas é bacana você falar isso, porque a gente tenta justamente comunicar isso para as pessoas, né. Porque nessa jornada, ô Diogo, pela busca do conhecimento, para mim, particularmente, tem sido uma jornada de deslumbramento. Então, cada vez que eu leio um novo livro, às vezes eu estou no ônibus ali, lendo um livro, ou na minha casa, e eu, é como se eu estivesse, entre aspas, conversando com o autor. Então, aquilo de algum modo fala comigo, outras vezes eu leio determinada afirmação que o autor está fazendo, que eu estou vendo acontecer, que tem paralelo com aquilo que eu estou vivendo na minha realidade. Seja como profissional, seja como cristão, seja na igreja, seja na sociedade. Então, isso me provoca um deslumbramento. Afirmações que a gente encontra na literatura teológica, que são muitas vezes, assim, sites, frases marcantes, maravilhosas, e você fala, caramba, eu nunca tinha olhado... Acontece uma metanoia na hora, né. Exato, exato. Você, caramba, eu nunca tinha olhado por esse ângulo, né, por esse viés. Então, assim, isso para mim, a experiência do conhecimento, para mim, continua sendo uma experiência de deslumbramento. Então, eu gosto de comunicar isso às pessoas, né, de levar isso às pessoas. E, claro, a sala de aula, agora, a internet, se colocou também como espaço para isso, né, para esse compartilhamento. O Mário Cortella, Diogo, ele diz uma coisa muito interessante. Tem duas coisas na vida, e eu suspeito que ele esteja certo, e eu tenho vivido isso, né, tanto positiva quanto negativamente. Ele diz que tem duas coisas na vida que, quando você não compartilha, elas tendem a desaparecer. Conhecimento e afeto. Muito interessante. É uma verdade. Então, conhecimento, se nós não repassarmos ele para as novas gerações, ele vai morrer, ele vai acabar, né. O afeto é a mesma coisa. Eu costumo dizer que até com Deus é assim, né. Se você não ora regularmente, se você não lê a Bíblia regularmente, se você não tem comunhão com outros irmãos, seja no culto, seja fora, né, amizade, a mesma coisa. Se você não liga para a pessoa vez ou outra, né. Não vou nem dizer se ligar todo dia, a gente não tem nem tempo para isso. Mas, você vez ou outra, ó, tô aqui, tô com saudade de você. Isso é o que vai, é o combustível das relações, né. Então, eu acho que isso é muito bacana. Essa ideia de compartilhar, levar adiante, né. Isso é, acho que é o que me motiva, de fato, na questão do conhecimento. Sim, acaba passando, é o que eu falei, né. Acaba passando aquele amor por aqui. Exato. E aquilo ficou bem marcado na gente, de mostrar que você tinha amor pelo que você estava fazendo. Se você estava ganhando muito ou não, a gente não quer saber. É outra discussão. Mas, assim, o amor que está ali empregado naquilo que está fazendo, por estar passando esse, eu gosto dessa palavra demais, esse legado. Sim, palavra forte, né. Eu adoro essa palavra. É um peso, sim. Porque a gente, uma hora, vai morrer, vai ir e tal. E tudo que a gente falou, a internet, agora, com os vídeos e tudo, está gravado. Então, a pessoa vai poder estar lá, entrando de novo, assistindo. Olha o que esse falou, porque a gente só fica famoso depois que a gente morre, né. Mais ou menos assim. Às vezes, em vida, você não fica famoso, não fica conhecido. Mas, depois que se vai, aí a pessoa, nossa, olha como ele falou, como é que eu não dei ouvido. Exato, exato. Então, assim, essa relevância, ela é gravada. Mas, assim, depois daquele momento, ali que a gente teve esse contato, eu, particularmente, eu me apeguei muito à questão cultural bíblica, adorei, apaixonado. Não sei se você lembra de algumas coisas, né, que a gente... Geografia bíblica. Eu ficava o tempo todo ali, perturbando você e trazendo algumas questões, até que, não sei, talvez era até intrigante demais. Não, as participações dele eram boas. Dava uma animada na sala, né, ô Gil? Era boas, com certeza. Ah, é. E tem aquelas situações intrigantes que aconteciam dentro de sala, né, né. Também. Sempre, né, ô Gil? Tem alguma aí que você possa contar, assim, pra gente, pra galera entender o que é ser um professor de teologia? As perguntas mais bizarras, mas, ao mesmo tempo, são perguntas que são relevantes. A gente tem que responder. Claro, claro. A realidade de sala de aula, ô Diogo, ela é multifacetada. Você tem aquele aluno que pergunta, e às vezes a pergunta parece extremamente ingênua, mas você nota que o aluno está perguntando porque ele quer saber, de fato. E eu respeito muito isso, ô Diogo. Eu respeito muito. A pergunta do aluno, pra mim, ela tem um peso, uma importância muito grande, né. Já foi dito que o que move o conhecimento não são as respostas, mas sim as perguntas. Na ciência se fala da dúvida metodológica, né. Então, isso é importante. Agora, a gente lida também com situações adversas. Eu já vivi situações, assim, de lugar mais variadas. Em geral, a experiência, pra mim, de lecionar, de ensinar, tem sido fantástica, marcante, né. Mas a gente vive também momentos desafiadores, alguns momentos curiosos também, né. Eu tinha, por exemplo, um aluno que era extremamente problemático. Ele interrompia a aula o tempo todo, ele queria dar aula junto comigo. Ele tinha problema com os outros professores que, às vezes, me substituíam. Então, era um desafio. Mas eu levava ali, cantava levar, a sala também. Ficou engraçado, porque a sala... Quando ele levantava a voz lá no fundo, ele tinha um rozerão, uma voz muito grossa, né. E quando ele levantava o professor, né, todo mundo já sabia. Já dormia, só para a sala rir. Então, assim, atrapalhava, atrapalhava. Tem um aluno que, às vezes, não tem essa... Que a ética não é só do professor, o aluno também tem de ter a ética. Eu, por exemplo, até hoje, com os meus professores, às vezes, agora mesmo, nas aulas do doutorado, eu vejo o professor falar determinada... fazer determinada afirmação que não corresponde à minha crença particular, que não corresponde à minha teologia. Mas eu respeito, eu ouço, eu entendo que aquele espaço não é um espaço de debate. Não é um espaço de... Então, nem todo aluno tem essa consciência, né. Talvez por imaturidade, enfim, né, uma série de fatores. Mas eu acho que o professor, ele precisa ter sabedoria. Esse tem sido o meu esforço. Para que você, de alguma forma, não deixe que a situação perca o controle. Para que o processo de ensino-aprendizagem não seja prejudicado. Mas você também não é deselegante com o aluno. Você não é conflitivo com o aluno. Você não é combativo com o aluno. Então, tem essas situações. Agora mesmo, eu estou vivendo uma situação curiosa. Eu não tenho um aluno na sala que não vai com a minha cara, não adianta. Ele não gosta. Já ficou evidente isso para mim. Então, qual tem sido a minha postura? Tentar tratar ele da mesma forma como eu trato os outros. Com respeito, com educação. Eu não permito que isso interfira na hora que eu vou corrigir o trabalho dele. Ou quando ele faz uma intervenção durante a aula. Eu sei que ele não gosta de mim. Eu sei que ele tem uma reserva em relação a mim. Mas, por exemplo, na penúltima aula foi interessante. Ele fez um comentário que, enquanto ele falava, eu parei e ouvi atentamente. E falei, olha, interessante o que você falou. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Porque o aluno, às vezes, tem sites muito interessantes. Sim, sim. E tratei ele com todo respeito, com toda educação. Foi muito interessante. Eu acho que isso aí merece um... Eu acho que essa é a postura do professor. É desafiador, né? É desafiador, é desafiador. E isso é positivo, por um lado, Diogo. Porque, na minha experiência pessoal, tem servido para aprimorar o meu trabalho. Sim. Já vivi situações, assim, deprimentes, Diogo, também. Por exemplo, da aluna não gostar da minha metodologia de aula, levantar durante a aula e sair. Eu achei aquilo, assim, de uma pessoa, uma mulher de meia-idade, junto com ela, outras duas ou três ali na sala. Eu achei aquilo de uma boçalidade, assim, absurda, totalmente desnecessário. Ela poderia ter optado, não, eu não vou à aula, porque eu não gostei do professor. Enfim, eu acho que seria mais respeitoso. Sim. É um direito do aluno não se identificar, não gostar. Nós fazemos essa avaliação o tempo todo. Sim, é questão da ética, quando você falou. Mas é questão, é o limite do respeito, né? Então, eu já vivi situações, assim, complicadas em sala de aula. Como disse, Diogo, em geral, a minha experiência tem sido fantástica, maravilhosa, né? Os alunos, ex-alunos que até hoje são amigos, fazem contato comigo, tem sido muito marcante. Mas tem também esses desafios, né? Então, nem tudo são flores, né? Tem os espinhos também na caminhada. Eu acabei falando ao Rony aqui, mas eu queria que você se apresentasse, Rony, de fato, de tudo que você vem fazendo, porque, assim, irmãos, cá pra nós, eu vim aqui e eu nem sei o que o Rony tá fazendo de tanta quantidade de coisa que ele faz. Porque, assim, é muito livro publicado, é muita coisa que você já vem fazendo. E eu lembro que, quando eu te conheci, você já tinha uns 6 anos de coisas escritas, né? Eu comecei a escrever em 2008. Então, agora você tá com quantos livros? Gente, se vocês quiserem procurar, eu vou falar com o Rony. O Rony vai me mandar, eu vou colocar aqui no link da descrição desse vídeo, pra vocês procurarem onde vocês compram os livros, procuram as coisas que ele produz, tá bom? Então, depois tá aí na descrição pra vocês aí. Mas fala aí. Ok. Pois bem, o Diogo, eu sempre brinco com isso, pessoal, quando pedem pra me apresentar, né? Falar de si mesmo não é fácil. Meia hora agora, Diogo. Não, 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 que isso. Pelo contrário. Bom, bom, Diogo, eu acho que eu devo começar me apresentando, acho que a partir da minha família, que é assim, sou casado com a Dolarise há 17 anos, me casei muito jovem, com 19 anos, ela com os dois, estamos juntos há 17 anos, graças a Deus temos um ótimo relacionamento, uma relação de... eu tenho assim, como todo casamento, Diogo, nós temos o... eu costumo dizer que, às vezes eu dou palestras pra casais também, eu sempre falo isso, todo casamento tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Sim. Então, essa... isso é uma realidade em qualquer relação, mas eu diria que a gente tem um casamento pleno, uma relação muito saudável, então essa base familiar pra mim é fundamental. Então, minha esposa, a minha companheira há 17 anos, somos pais da Esté, que você já foi recepcionado por ela aqui, nossa filhota de oito anos. Na... ministerialmente, hoje... hoje não, né? Estou há 20 anos na Assembleia de Deus, não desenvolvo atividades locais na igreja, mas mantenho a minha pertença com a denominação, né? Sou vinculado à Assembleia de Deus aqui de Porto de Santana, pastor Evaldo Cassoto, que é o nosso pastor-presidente. Estou na Assembleia de Deus, como disse, desde 2002 há 20 anos, na verdade, vai completar 20 anos, né? Então, estou nessa trajetória ministerial já, e sou evangelista também, em termos de função, vamos dizer assim, ministerial. Sim. E na vida profissional e acadêmica, Joel, você mencionou a questão dos trabalhos escritos. Na verdade, em livros publicados por editoras, eu tenho poucos. Eu tenho a enciclopédia, que foi publicada agora em 2020, pela editora Reflexão, que é, na verdade, um trabalho de editoração que reúne diversos trabalhos que eu escrevi ao longo desse tempo. A obra é publicada em dois volumes, volume 1 e 2, são quase duas mil páginas, quase 300 artigos e verbetes, é uma ferramenta, assim, ficou fantástica, realmente, para auxiliar acadêmicos, estudantes de teologia, egressos de cursos de teologia, e, claro, foi pensado também para o Ministério. Sim. Eu tenho também a minha dissertação, que foi publicada como livro. Essa aqui, né? Exato. Ganhei presente! Aê! Aê! É! Direcionada a refletir sobre a questão da formação integral ou educacional do indivíduo. E... Mas, ao todo, Diogo, são 29 trabalhos escritos, ao todo, mas publicados por editoras, apenas dois. Eu estou num processo agora, Diogo, é uma meta pessoal, de revisar todos os livros que eu escrevi. porque eu comecei a escrever muito cedo e relativamente jovem então eu, aquela coisa assim escrevi, produzi muito mas quando eu começo a escrever eu ainda estava na fase do bacharelado em teologia de fato a questão de escrever pra mim é uma aptidão natural eu gosto de escrever, até amigos meus falam Rony, Deus te deu um dom, cara, que é escrever você tem uma facilidade enorme pra escrever mas eu olho hoje esse volume de material escrito com a experiência acadêmica adquirida também então eu vejo que esse material tem limites precisa de melhoramentos agora mesmo estou terminando de revisar o livro que eu escrevi em coautoria com o colega professor Robson Santos que é um grande nome na área de educação cristã hoje em nosso estado nós escrevemos juntos, estou terminando a revisão desse material e estou revisando o outro que eu escrevi também há vários anos atrás que é o livro Emenêutica Bíblica então assim, caramba, você volta a revisão desse material e fala, não, tem muita coisa realmente pra melhorar mantive muita coisa, mas melhorei muita coisa então estou nesse processo aí de revisão meu material foi muito utilizado, Diogo, por institutos teológicos isso ajudou a difundir o material foram quase 20 mil exemplares impressos de todos os meus materiais agora a minha ideia é revisando todo esse material e ir publicando por editoras eu estou num diálogo agora com a fonte editorial pra publicar um livro de Emenêutica e a minha ideia é ir tentando, avançando e publicando por outras editoras aí Deus quiser maravilha e sobre o mestrado, doutorado, agora, como é que é? assim, bom, na formação acadêmica a minha formação maior, Diogo, é em teologia eu sou bacharel em teologia mestre em teologia pelas faculdades batista do Paraná foi onde eu fiz o meu mestrado como expliquei, eu não sou doutorando não estou no programa mas eu estou fazendo aulas como aluno especial no programa de doutorado agora, aguardando a liberação de uma bolsa para eu ingressar no programa até peço as orações suas e dos que estão acompanhando aí vamos lá gente, vamos entrar na oração forte aí para que a gente possa ingressar e sou licenciado em Pedagogia e História a minha licenciatura em História foi uma licenciatura curta não satisfeito, decidi fazer a plena e voltei a estudar História sou uma área que sou apaixonado também gosto muito de História estou fazendo agora licenciatura plena em História pela Universidade Católica de São Paulo faço a distância, estudo a distância e sou formado também em Psicanálise mas isso não faz de mim um psicanalista eu gosto sempre de ser honesto ao falar disso é para falar da minha formação a minha área de atuação mesmo é Teologia e Educação são as duas áreas mas a psicanálise eu tenho a formação pelos setups inclusive mas não exerço a atividade até tenho ali uma base de termológica uma base teórica mas isso não necessariamente faz de mim um psicanalista porque eu não exerço então eu tenho a formação mas não exerço a psicanalista como é que faz para separar todo esse conteúdo em uma mente só? fala isso Diogo, vamos lá essa pergunta é importante não tem jeito por mais que você expanda os seus horizontes e você dialogue com várias áreas como foi o meu caso mas você tem que buscar uma especialização então eu até brinco com isso costumo dizer que a era dos polímatos passou os polímatos são aqueles intelectuais que tem um conhecimento profundo em diversas áreas hoje tudo é pesquisa você está no bacharelado é isso aqui você vai para o mestrado é isso aqui você chega no doutorado é isso aqui então você já adquiriu o aporte teórico que você precisar claro que uma experiência como a de um doutorado por exemplo Diogo ela vai, claro ela vai abrir para você muita coisa mas via de regra o orientador no mestrado já é assim a minha orientadora doutora Glades um abraço doutora Glades ela Rony, está muito aberta tem que afunilar mais aí eu mexia não, Rony, está muito aberta ainda como é que você vai falar disso aqui isso aqui está muito abrangente então você vai então esse caminho Diogo ele é fundamental e é engraçado pensando agora pelo pouco conhecimento que tem perto de tanto quanto é a boca catolicana mas assim é engraçado que a psicanálise ela faz perguntas abertas para se achar algo específico você já pensou dessa forma? que sempre a gente dá uma pergunta abrangente para ver onde a pessoa onde é a falha no psicológico da pessoa e aí no conteúdo teológico é macro para micro é totalmente o inverso eu acho interessante como o caminho que a gente vai percorrendo dentro do evangelho ele vai mostrando a nossa vocação eu falo que eu mesmo não tinha percebido a minha vocação que hoje eu estou fazendo mas se for olhar eu comecei como DJ aí fui para uma rádio fui ver locutor porque o dono de uma rádio da Melogia FM ele falou você fala bem vai lá para a rádio e tal vamos trabalhar na rádio você vai ser um locutor eu falei não sei como ser locutor não vou te ensinar foi lá me ensinou aprendi a ser locutor fui para uma universidade federal onde ganhei uma bolsa comecei a mexer eu editava áudio já na rádio mas aí só editava áudio fazia a edição de áudio quando eu fui para a universidade comecei a aprender a editar vídeo e aí ou seja audiovisual já e agora nós bum caiu aqui canal olha só então assim como que Deus vai ele vai moldando você até chegar ao ponto ideal igual você falou você veio de um macro não fiz só teologia mas aí Deus vai te moldando até você chegar ao mais específico que é o doutorado que é aquilo que vai marcar a sua história por algo que você falou pensou diferente das outras pessoas e aqui eu é assim coloca a sua assinatura né sim exato é o que pressupõe a tese né você produz a tese mestrado é dissertação doutorado é tese mas Diogo você falou uma coisa que eu sempre pensei sobre isso durante muitos anos as experiências que a gente tem elas são muito válidas por isso que eu eu tenho muito assim aquele cuidado de jamais mas é me colocar como um sabotador de sonhos das pessoas e às vezes o que você está fazendo para mim é uma coisa que eu já fiz no passado não faço mais mas que de algum modo o que você está fazendo hoje vai ser útil para você lá na frente eu vou te dar um exemplo essa questão de escrever de publicar diga-se de passagem essa aptidão essa habilidade de produção de material hoje ela tem sido absolutamente satisfatória para mim eu diria até fundamental inclusive inclusive para o que eu faço profissionalmente para a minha receita financeira com a qual eu mantenho o meu lar a minha família sim mas olha onde eu comecei eu comecei quando eu tinha 11 anos num curso você não sabe você não tem nem ideia do que seria isso você possivelmente você viu isso na internet eu comecei com 11 anos de idade fazendo um curso de datilografia não peguei essa parte com certeza é nesse momento que você descobre enquanto você está velho então assim eu tenho aqui gente no meu acervo particular o meu diploma de datilografia meu Deus é da época que se falava diploma de datilografia depois a gente vai tirar uma foto e o editor vai colocar e colocar eu tenho aqui até hoje o diploma de datilografia e datilografei durante muitos anos eu me lembro que depois meu pai comprou para mim uma Olivetti uma maquininha muito pequenininha e era assim o jogo dava muito trabalho porque você errava tinha que vir com um corretivo uma coisa que nem passa pela cabeça dos mais jovens uma coisa assim totalmente primitiva o que parece realmente e eu olhei com aquela maquininha e só que aquilo toda aquela dedicação ali foi o ponto de partida para despertar em mim justamente esse interesse para escrever teve alguma inspiração para começar a escrever desde pequeno alguma coisa assim que te marcou e te chamou para se despertar de escrever Diogo é uma boa pergunta eu comecei a escrever de fato muito acho que antes da datilografia manualmente acredito que é questão da leitura a lembrança mais antiga que eu tenho de quando eu começo a escrever é quando eu começo a copiar textos de revistas e juntar embora fosse uma cópia inclusive eu tenho isso até hoje aqui em casa você já percebeu que eu sou de arquivos minha filha me chama de toqueiro questão do toque eu falava pai você é toqueiro então assim o que eu fazia eu editorava por exemplo eu queria falar eu tinha um assunto lá sobre eu lembro até hoje eu tenho isso aqui até hoje a sexualidade humana aí eu lembro que eu produzi eu não eu só copiei eu peguei uma revista de escola dominical e eu juntando tudo que era relacionado então isso de algum modo já foi já era uma citação de citações já é exato então já era essa coisa de e ali eu fui criando gosto pela coisa aí veio o curso de datilografia eu aprendi muito bem eu datilografava muito rápido depois eu fiz um curso de informática me lembro que houve um concurso na minha época de ensino fundamental só pra você ter uma ideia Jo eu tenho essa redação guardada também até hoje a gente participou de um concurso que a melhor redação ia ganhar um prêmio uma coisa assim não me lembro muito bem o que foi eu escrevi a redação ganhei em primeiro lugar na escola fiquei em primeiro lugar foi a melhor redação lembro de uma outra também que eu escrevi que foi em sala de aula escrevi a redação professora de história se chamava professora Josefa lembro disso até hoje é o feminino de Josefa né que é o historiador judeu lembro disso também que ela pediu que a gente fizesse uma redação escrevi a redação lembro que eu escrevi sobre a questão do desemprego e eu estabeleci eu iniciei a redação estabelecendo uma metáfora muito interessante como se o desemprego fosse um monstro que assolasse as pessoas e tal fui escrevendo fiquei em primeiro lugar minha redação foi a melhor na sala então esses episódios foram de algum modo despertando em mim a minha produção teológica mesmo ela começa em 2011 na verdade quando eu começo a escrever para o IBFI que era um instituto teológico que foi fundado por mim pelo pastor Richard Lazarini meu abraço para o pastor Richard meu amigo até hoje né bom está pastoreando uma igreja aqui inclusive pastor da Assembleia de Deus nós fundamos juntos o instituto então para a gente não usar o material de terceiros a gente aceitou o desafio de produzir o material e isso ficou por minha conta e eu comecei a produzir comecei a produzir escrevi o primeiro que foi Bibliologia que depois passei a colocar o nome utilizo como subtítulo Bibliologia a Bíblia é um livro incomparável mas é um livro bem teológico e ali não parei mais vem produzindo escrevendo escrevendo hoje são 29 livros artigos resenhas e por aí vai vou te passar depois Diogo um link onde eu disponibilizo boa parte da minha produção gratuitamente as pessoas podem ler gratuitamente a ideia mesmo é contribuir com o reino é levar conhecimento às pessoas está no meu blog lá tem uma aba para ler beleza vai colocar aí na descrição no editor vai estar aí no link o primeiro link da descrição vai estar aí para vocês acessarem e pegarem todo o conteúdo dessa cabecinha aí então eu falei sobre isso porque as pessoas hoje ainda tem gente ainda até eu vi eu acho que o Leandro falou no outro podcast que a Bia ela fez ou não sei se foi o pastor o William que falou sobre teste de vocação sim psicologia e assim eu achei interessante porque eu achava que isso já tinha acabado que nem fazia ninguém fazia isso a vocação eu depois de ter essa experiência de vida e ver outras pessoas e ouvindo a sua história agora eu vejo que no automático você vai mostrando para você mesmo aquilo que você mais gosta e ultimamente as profissões não tem sido as profissões rotineiras que eu lembro que mais novo as profissões eram advogado médico advogado e médico era aí depois veio arquitetura coisa nesse sentido arquiteto mas não era muito a pessoa já crescer igual até um primo que ele já fala que quer ser youtuber então assim não eu vou comprar uma cadeira eu vou ser youtube gamer eu quero comprar e tal e ele já faz assim aquela projeção dele em gravar vídeo em fazer e uma vez ele é um menino que fica muito dentro de quarto mesmo ali jogando e tal e alguma vez eu sentei do lado dele pra ver essa questão e fiz perguntando pra ele como que é esse jogo aí e tal aí ele foi me ensinando o jogo todinho mas você vê que o garoto ele tem mesmo a pegada ele tem mesmo a pegada ele vai fazer sucesso naturalmente eu falei o que eu puder te ajudar eu vou te ajudar porque a gente já tá fazendo bastante coisa a gente consegue entender alguma coisa mas você vê que a vocação ela tá implícita já ali no que a pessoa ela demonstra você vê também dessa mesma forma sim sim eu vejo a questão da vocação Diogo por alguns a gente precisa considerar algumas variáveis importantes a pessoa tem essa aptidão ela demonstra isso no meu caso isso veio muito cedo já ficou evidente então assim mas ao mesmo tempo Diogo a gente precisa também manter os pés no chão eu louvo muito a Deus Diogo porque eu passei eu acho que o meu amadurecimento emocional vou me expor pra vocês aqui agora o meu amadurecimento emocional ele foi e continua sendo um pouco tardio eu admito isso o meu temperamento às vezes eu acho que eu perdi boas amizades por causa disso então a gente vai nesse processo de reelaboração de releitura ter essa humildade pra reconhecer isso eu entendo que é fundamental e claro tomar ações no sentido de melhorar isso claro só o reconhecimento não resolve já é um passo importante mas não resolve mas o meu amadurecimento intelectual foi muito precoce foi muito precoce eu era meio fora da curva realmente questão de leitura principalmente vivendo você viu a nossa comunidade é uma região que vai é uma região de periferia que tem desde bolsões de pobreza até uma classe média baixa mas eu não acho que passa disso então é uma região com muitas limitações efetivamente Diogo efetivamente não quero ser generalizante aqui tá Diogo efetivamente isso também não é um desabafo hoje não talvez no outro momento seria mas acho que a questão dessa busca para o amadurecimento emocional também nesse momento me dá condições de falar sem que seja um desabafo mas efetivamente eu não tive apoio algum da denominação a Assembleia de Deus ela não tem essa cultura como por exemplo a Batista que já foi a missionários alguma coisa no sentido não missionários sim a Assembleia de Deus ela investe muito na questão missionária mas por exemplo se eu lançar uma pergunta para você que nos assiste para você quantos pastores da Assembleia de Deus que você conhece que pagaram para seminaristas ir para faculdades para seminários estudar eu não conheço nenhum a gente não tem essa cultura não vou nem dizer pagar dar o suporte porque aquele conhecimento vai voltar volta e se não voltar para a igreja local volta para o reino de Deus e volta para a denominação como é o meu caso hoje por exemplo publicando livros institutos da Assembleia de Deus utilizando o meu material faço parte agora do conselho editorial da rede de estudos pentecostais assembleianos é uma vamos dizer assim não sei se eu posso falar nesses termos é um setor acadêmico da CGADB da convenção geral então veja o Diogo isso voltou para a denominação mas efetivamente eu nunca tive apoio eu nunca tive um pastor que sentasse comigo Rony vamos ajudar você é nesse sentido que eu falo que a gente tem que manter os pés no chão então eu percebendo isso o que eu fiz eu investi na carreira teológica mas paralelamente eu investi na minha profissão por que Diogo que eu digo e que eu louvo a Deus hoje por isso porque eu vejo muita gente que se dedicou exclusivamente ao ministério e hoje são pessoas frustradas isso é uma coisa seríssima Diogo uma coisa seríssima com certeza eu falo isso com a condição de alguém que teve aquela fase na juventude de querer largar emprego para se dedicar à igreja hoje e hoje eu desaconselho a qualquer pessoa a fazer isso excetuando-se excetuando-se é claro se for um caso de uma pessoa que está ali que é mantida pela igreja que vai pastorear mesmo assim eu recomendo que tenha pelo menos uma faculdade mesmo assim então fica aí a minha dica sempre tem um plano B né um plano B exatamente então assim a realidade de igreja muitas vezes é muito instável Diogo isso é um fato até bacana estar aqui com você porque é um programa isento a gente tem liberdade para colocar isso de modo aberto então e aí eu louvo eu fiquei assim inicialmente Diogo foi muito difícil isso mas eu louvo muito a Deus por isso hoje porque eu levei a minha formação também para um âmbito profissional mesmo assim ele é muito restrito porque a teologia no Brasil ela não me placou profissionalmente falando ela não é uma coisa que te dá camisa essa é a realidade estou sendo bem bem realista então você tem uma formação em teologia como é o meu caso por exemplo eu não vivo da teologia eu trabalho hoje numa faculdade eu trabalho lá no centro de ensino superior fábrica que é de onde advém o meu sustento a faculdade que me paga mas eu não estou lá por conta da teologia eu estou lá por conta da teologia também que é um dos cursos entende? então veja quem me vê falar assim na Rony Teólogo um livro publicado sim eu sou mas eu não vivo exclusivamente disso então assim e eu acho que é um em um milhão Diogo então essa questão da vocação Diogo a gente não pode manter eu tenho um amigo meu que sempre fala isso ele tem uns insights assim maravilhosos meu amigo Adson quero mandar um abraço para ele aqui ele sempre fala isso ele fala Rony eu sempre digo a gente tem que sonhar com a cabeça das nuvens mas manter os pés no chão sim 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 isso é uma realidade eu lembro que foi um divisor de águas justamente para mim nessa questão eu estou trazendo o Rony aqui gente porque o Rony ele tem uma história comigo muito marcante eu imagino que talvez hoje eu também estaria fazendo talvez o mestrado que acho que era talvez o sonho do meu professor que estava aqui por mim porque na época eu lembro que você me direcionou a uma faculdade para fazer exatamente o que você faz hoje que é trabalhar em uma faculdade teológica só que eu estava num momento que eu tinha recém casado e tudo isso pesou porque assim eu tinha que manter uma família e ao mesmo tempo eu ia entrar em algo que era novo para mim e eu optei pela minha profissão hoje que hoje eu sou protético e eu me dei muito bem na minha área hoje eu trabalho num laboratório e tenho um laboratório em casa e por incrível que pareça aconteceu exatamente o que você falou hoje o custo você concilia o outro jogo é o custeio de toda essa produção de compra de equipamento tudo isso vem dos meus dois trabalhos e não do canal o canal não me dá nada ainda é a vocação você faz faz por amor eu faço porque eu amo de paixão produzir e conversar mas talvez com um divisor de águas eu poderia hoje ter um mestrado se eu tivesse continuado lá continuado ingressado mesmo naquilo ali mas eu optei por pegar um desvio para hoje estar aqui e fazer sabe o que acontece Diogo? eu acho que essa dificuldade que o evangélico brasileiro tem que foi a minha dificuldade durante muito tempo eu muito precocemente Diogo eu fui palavras proféticas que eu recebia Deus usava as pessoas para falar comigo algumas dessas palavras se cumpriram de fato ao longo dos anos não ficou muito evidente que Deus tem algo na vida dessa criança desse adolescente desse jovem desse rapaz só que veja Diogo isso tudo me levou e aí vem somado a essa questão vocacional e a vocação ela é um impulso muito forte é um impulso muito forte mas aí somada a essa questão da vocação veio essa leitura que o evangélico brasileiro tem de pensar que você só serve a Deus dentro de uma igreja local e eu demorei um tempo para superar isso de entender que essa é uma leitura muito reducionista do reino de Deus como eu falei com você um pouco antes tem ainda alguns debates muito grandes com isso porque a pessoa acha que servir a Deus é só dentro da sua igreja local quando você faz algo para fora e reino a palavra reino reino expandido porque sabe o que acontece o que acontece o evangélico brasileiro ele associa radicalmente instituição eclesial com o reino de Deus isso para mim é um problema teológico gravíssimo veja pessoal ao fazer essa afirmação eu não estou com isso prescindindo da igreja local que é fundamental e na minha trajetória pessoal foi absolutamente fundamental para a minha formação cristã para quem eu sou hoje para a família que eu tenho hoje eu louvo muito a Deus pelas igrejas onde eu passei os pastores bons pastores que tive não é porque eu tive maus pastores também mas eu tive bons pastores homens de Deus que deixaram marcas profundas pastores leigos eu até sempre digo eu falei isso na aula do doutorado o professor lançou uma pergunta interessantíssima ele falou assim por que você é evangélico? os que estavam católicos lá os que eram católicos estavam por que você é católico? ele pediu que a gente respondesse essa pergunta e uma das coisas que eu falei em resposta a essa pergunta foi justamente isso eu falei, olha, eu não recebi Deus isso não é uma crítica à academia sim na verdade eu queria ali mostrar a importância do lecato a palavra que a gente é os leigos na igreja eu falei, eu conheci Deus eu conheci a Bíblia eu conheci o evangelho muito antes de ir para a academia foi isso que na verdade me levou à academia então veja só que o evangelho voltando retomando aqui o raciocínio o evangelho brasileiro ele tem essa ideia de que você só serve a Deus a mim imitado ou a igreja local fazendo alguma coisa isso é muito saudável como eu disse para mim foi muito importante mas você começa a ter e isso gera aí uma ideia muito radical de ministério de vocação e aí você começa a ter principalmente nas igrejas de matriz pentecostal como é o meu caso sou membro da Assembleia de Deus aquela ideia de que o pedagogo o engenheiro não, essa é a minha profissão a gente usa esse dualismo que existe na nossa teologia a minha profissão secular ou seja, a gente separa só que o que isso é interessante porque isso é algo recente se você olha a teologia de Lutero por exemplo Lutero vai ter uma frase de Lutero muito interessante ele vai dizer o seguinte o simples ordenhar de vacas pode ser feito para a glória de Deus então essa separação que a gente faz posso estar enganado mas a meu ver ela é muito recente porque a penso eu que a forma correta de entender o reino de Deus Diogo é entender que o reino de Deus é a minha vida por completo é tudo que eu faço por exemplo quando eu deixo de ir a um culto de domingo à noite para passear com a minha família porque eu não consigo fazer isso durante a semana porque eu trabalho a semana toda e aí uma vez no mês eu tiro ali um domingo para estar com a minha família isso é o reino de Deus sim a minha filha vai se lembrar disso longos anos à frente então entende? é um problema até pastoral às vezes exato e tipo assim Diogo eu vejo o que aconteceu com a igreja brasileira se instalou na mentalidade do evangelho do brasileiro uma ideia de ativismo religioso eu tenho que estar na igreja segunda terça quinta a Assembleia de Deus adora congresso mas você sabe aí o culto é domingo domingo escola dominical de manhã culto à noite 200 congressos por ano aí congresso vem é sexta, sábado, domingo vai vendo vai vendo aí vem congresso aí vem oração da madrugada de 5 da manhã um dia eu falei com o meu pastor eu falei pastor a gente tem que repensar isso os modelos de família mudaram não cabe mais isso a mulher saiu do lar muito tempo a minha esposa sempre trabalhou fora sempre isso nunca foi um problema para a gente um problema grave é aquele transtorno a esposa ficar fora de casa como o homem também ficar muito tempo mas é aquela normal da relação mas pelo contrário isso sempre nos ajudou muito o fato dela trabalhar no orçamento de casa isso sempre foi fundamental então a mulher não está mais em casa hoje as pessoas trabalham fazem faculdade tem famílias que o marido a esposa tem dois empregos então a gente criou essa ideia desse ativismo religioso então quando você começa a entender o que eu faço lá na FABRA é o reino de Deus também o que eu faço como coordenador pedagógico é o reino de Deus também eu estou trabalhando eu estou atuando diretamente na formação de pessoas que serão profissionais lá fora que serão profissionais de excelência aquele meio aquele trabalho que eu posto lá no AVA para os alunos como eu fiz essa semana e escrevi para eles atenção vocês são alunos de curso de teologia de nível superior ao responderem verifiquem a ortografia vocês precisam saber escrever Diogo isso é o reino de Deus eu estou contribuindo para preparar bons teólogos lá na frente então a gente precisa superar essa mentalidade não é prescindida a igreja a igreja tem um papel fundamental escola com seus trabalhos com as suas instâncias de educação cristã escola dominical curso teológico grupo familiar célula que seja o título que é usado isso é fundamental o que eu proponho é que haja uma equilibração dessas questões que haja uma equilibração então por exemplo hoje eu tenho uma rotina que não me permite estar ativamente na minha igreja mas me permite contribuir de outras formas então eu vou equilibrando isso então acho que esse é o caminho que a gente tem que fazer sim eu vejo que a gente está ali na igreja às vezes por exemplo as pessoas me veem lá e hoje em dia eu não faço tanta coisa como eu fazia como você estava falando aí e eu já falei disso no canal várias vezes as pessoas não me veem fazendo tanta coisa e falam assim o jogo se esfriou na fé eu não quero dar muita importância a igreja mas é outro momento é outro momento eu era um cara que não tinha uma esposa eu tinha o escanteio eu morria para fazer o gol eu vivia rato de igreja que a gente fala um rato de igreja então a gente tinha um tempo vasto eu só trabalhava e ia para a igreja era muito fácil então assim aquela pessoa também quando está desempregada ela está direto na igreja ela consegue um emprego ela sume um pouco um pouco porque ela tem outro compromisso e hoje igual a gente falava antes de estar gravando você estava falando eu não sei como é que você consegue conciliar mas assim mas é uma questão de outra pessoa também falou isso comigo durante a semana também como é que você está fazendo para você conseguir manter tudo isso é uma questão de organização sim a gente precisa organizar o nosso tempo senão eu não conseguiria fazer tudo o que eu faço e nem você conseguir fazer tudo o que você faz e qualquer pessoa eu acho que como eu falei outro dia aí é uma questão de ser metódico eu uso muito metódico então tudo o que eu pego eu organizo antes de eu começar a fazer eu vi um rapaz esses dias também falando sobre acho que é o pânico na banda de lá como que ele fazia ele era produtor do programa eu como falei você eu tenho visto diversas pessoas porque eu tenho que aprender para fazer aqui para a galera ou os profissionais da área é aí ele falou assim que às vezes lançavam uma campanha de vamos conseguir a sandália da humildade de tal pessoa mas eles já tinham conseguido que a pessoa doasse o objeto o objeto ou tivesse calçado mesmo a sandália e aí depois eles fazem todo o sensacionalismo fica três programas falando sobre aquilo mas já tinham conseguido então assim às vezes a gente tem que tem que aprender tudo aquilo ali ter um tempo para tudo isso então assim eu vejo que como é que você consegue fazer trabalhar em dois empregos ainda ter um canal e muitas vezes agora não agora eu estou com uma ajuda até um pouquinho maior que tem agora o pessoal da Personalize e como é que a descrição também tem me ajudado mas até chegar o pessoal da Personalize meu Deus edição descrição subir vídeo pensar no que vai falar você passa muito por isso também como é que é o seu processo de criação dos seus conteúdos vem assim porque você gosta de tal conteúdo vou falar sobre isso ou as duas coisas Diogo as duas coisas vou perguntar qual é uma coisa assim que a gente tem uma problemática aqui eu acho que eu posso contribuir para resolver como é que você faz o meu trabalho Diogo boa pergunta o meu trabalho Diogo ele é reativo também ele é muito reativo eu escrevo sobre igreja pelo menos 10 anos na internet blog sites com colunista etc então eu gosto de refletir a condição da igreja brasileira então ele tem essa pegada por exemplo eu gravei um vídeo que é até atípico gravei um vídeo no meu canal comentando aquela polêmica envolvendo o pastor Edwin Echibitz de um sermão que ele pregou onde ele fala da questão de atualizar a Bíblia onde ele fala da questão da homossexualidade então gerou uma repetição muito grande e quando eu me coloquei diante da câmera para falar eu estava simplesmente usando uma estratégia de pegar carona em algo que estava em alta para alavancar o meu canal eu estava realmente tocado com a situação então o meu trabalho é muito passional às vezes eu tenho até trabalhado isso em mim então para pensar antes de gravar de falar de escrever e aí eu fui gravar um vídeo de 26 minutos e o vídeo para os padrões do meu canal o vídeo explodiu são quase 3 mil visualizações já então o vídeo foi para muita gente assistindo comentando eu percebi que a maioria das pessoas entenderam a proposta ao assistir o vídeo e só julgar pelas reações do vídeo então tem essa característica mas tem também claro o fator fundamental que é o fator da organização pessoal isso de fato pesa muito geralmente quando eu vou fazer uma live ou quando eu vou fazer eu não tenho uma rotina eu admito não para o canal só para produzir um vídeo por semana não eu não tenho esse compromisso com o canal mas eu tenho sim aquele cuidado de fazer por exemplo eu estou postando uma série no canal Obreira Excelente já gravei o vídeo 1 vídeo 2 vou gravar o terceiro então tem essa questão agora na minha rotina pessoal sim aí eu tenho mantendo uma rotina aquelas atividades que são prioritárias uma coisa que foi muito saudável para mim Diogo foi aprender a dizer não isso para mim foi fundamental porque eu era aquele tipo de pessoa que não conseguia dizer não para as pessoas tudo que vinha eu pegava foi mais duro para mim isso aí também foi então assim eu tenho muita dificuldade ainda para dizer não mas aprendi a dizer então assim pessoas próximas não Rony mas é só uma coisinha que dá uma olhadinha e quando eu pego para fazer aquilo é um trabalho imenso colossal entende? então assim a gente toma tempo te prejudica em outras tarefas em tarefas que às vezes você é remunerado para fazer então eu levo isso muito a sério por exemplo o meu horário de trabalho eu estou de home office e o meu horário de trabalho é sagrado eu não permito nada ali que não seja relacionado ao trabalho sim tem essa ética pessoal a minha coordenadora geral não está comigo o chefe da RH não está comigo mas eu estou aqui levando isso muito a sério então terminou ali eu vou não o que eu tenho que é prioridade eu vou fazer aquilo ali então tenho essa rotina pessoal assim muito bem amarrada senão você não dá conta realmente não, não dá conta é algo que eu sempre falo para quem me pergunta porque é muito difícil por exemplo o podcast o podcast o pessoal ama o podcast o podcast leva 3 dias para editar muito trabalho já me aventurei na edição eu vou desistir eu falo não, não a epistemologia teológica é mais fácil leva 3 dias na questão de porque eu eu tenho mais 2 trabalhos fracionando mas se for colocar em horas seguidas de edição dá umas 4, 5 horas de edição se eu ficasse sentado direto fazendo mas é quase impossível assim eu não tenho paciência para 4 horas sentado porque dói a coluna você vai querer levantar vai querer fazer alguma coisa e assim é bem trabalhoso mas é o que a gente já fala no antes é uma questão de amor assim por fazer por achar que alguém precisa ouvir aqui eu não sei se tem isso por você tem sim o Diogo isso é muito forte e eu acho que isso dá sentido também ao nosso trabalho as vezes eu fico triste porque o alcance é muito pequeno entre aspas as vezes você fica poxa eu queria alcançar mais pessoas e não é Diogo Deus conhece o meu coração e creio que esse é o seu sentimento isso não é decorrente de uma vaidade não porque eu quero ficar famoso até porque Diogo eu me retirei de espaços eclesiais como eu disse a você que poderiam me dar isso e eu poderia ter explorado isso mas não fiz porque aliás em alguns momentos eu entendi que isso seria até contraditório ou contrário ao princípio do evangelho ao princípio do discipulado cristão porque eu acho que o discipulado ele não é isso essa busca desenfreada que a gente tem na igreja hoje as pessoas querem ter uma agenda querem ficar famosas querem aparecer em cartaz aquela coisa toda os nossos se a gente for fazer uma análise imagética dos nossos cartazes ou das nossas igrejas a Assembleia de Deus também isso é muito forte se a gente for fazer uma hermenêutica vou falar assim dos nossos cartazes é um desastre você vê um monte de gente querendo aparecer você tem duas linhas de informação e duzentas fotos no cartaz então assim isso fala isso comunica pra gente algo do que se tornou isso no nosso meio a gente precisa repensar isso então a minha busca não é essa e às vezes eu fico assim com o coração mas pelo outro lado é muito gratificante vou te dar um exemplo dia desses eu recebi um contato de uma pessoa pelo Instagram e você vê meu Instagram meu Instagram é lá meu Instagram é meu famosinho meu famosinho eu tenho 900 acho que completou agora 909 seguidores uma pessoa me escreveu por lá e falou Rony eu li dos seus livros eu li 12 livros seus gente quando eu li aquilo caramba assim dá um nó na garganta porque o cara parou pra ler 12 livros meus então isso é muito gratificante eu tenho uma pessoa que inicialmente me conheceu através do Facebook hoje é meu amigo pessoal a gente se fala frequentemente veio o estado ficou hospedado na minha casa ele está querendo que eu vou agora a Brasília e ele falou que ele mora em Brasília e ele falou pra mim assim Rony eu conheci você na internet quando eu li os seus textos eu conheci você num momento de profunda crise ministerial eu estava num momento complicadíssimo de desligamento da Assembleia de Deus e eu já tinha desistido de tudo você o seu trabalho foi a pessoa que me fez retomar isso não tem preço não tem dinheiro no mundo que paga isso não tem hoje ele está bem está numa nova igreja está com a família está servindo ao Senhor é um pastorzão um homem de Deus um cara sério e um cara pastor pra você ter uma ideia pastor vivendo isso então a gente pensa que não mas a gente está alcançando pessoas não é incrível o alcance assim de pessoas e eu recentemente eu tive isso no meu canal que eu achei até assim engraçado quando acontece com a gente você ouve muita gente falando mas quando acontece com a gente a gente fica meio assim é será mesmo que ele viu foi os meus vídeos porque uma pessoa chegou pra mim e falou assim Diogo fulano de tal encontrou comigo num supermercado e nossa ele fez um merchan do seu canal que tem conteúdo bacana que está gostando que está visualizando que está vendo que assim ele não queria sair de perto de mim aí eu falei meu Deus o que é que estou criando estou criando monstros são monstros mas estão brincando mas assim é é um reconhecimento de algo que como eu falei as pessoas às vezes não 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 reparam o quanto é complicado o quanto é difícil quantos sacrifícios nós fazemos pra pra gerar o tanto de livro que você tem pra estudar o tanto que você estuda pra depois chegar ao ápice das pessoas te reconhecerem por aquele trabalho que você faz tem uma pergunta que essa pergunta veio que agora que geralmente porque a gente entrou nesse assunto como diz o pentecostal desceu do céu agora desceu do céu agora eu lembro eu lembro uma vez a minha primeira entrevista que eu fiz na vida na vida primeira entrevista olha a entrevista de peso foi pela rádio Melodia FM a primeira entrevista que eu fiz foi com nada mais nada menos acreditem se quiser vocês aí Daniel e Samuel foi na primeira entrevista muito conhecidos né o cara da rádio acho que ele era maluco o Cristiano Gonçalves um grande abraço ao Cristiano que é um cara que sempre acreditou nesse trabalho de falar com as pessoas e ele ele me colocou vai lá você vai entrevistar ele era de outra rádio então ele não poderia fazer a entrevista porque ele é de outra rádio ele ainda era igual a gente estava falando aqui era uma pessoa que trabalhava na outra rádio para sustentar a rádio que ele tinha montado que era a Evangelho que a outra era secular então ele não poderia por questão de contrato vir e fazer a entrevista aí ele me colocou para fazer a entrevista então enfim uma das perguntas que eu fiz para eles e eu gravou a minha vida porque foi uma pergunta não era nem minha era uma pergunta do Adilson um amigo meu próximo que fez a pergunta como lidar com a fama como lidar com a fama e naquela época eles já tinham mais de 800 músicas gravadas eles são os maiores são compositores os maiores compositor da música então assim quando a gente chega num status que é muito reconhecido como que seria lidar com isso eu sei que nem eu nem você é famoso assim ainda mas qual que é o dessa questão de ética e tal qual que é a palavra que você poderia dar para esse tipo de pessoa que já chega a ser reconhecido muito nas ruas já que a gente está falando sobre esse tema não de fato Diogo não é a minha experiência aliás Diogo eu me considero um anônimo de fato a gente está falando aqui dessa questão da influência isso tem um vídeo o seu que fala sobre a matemática não mato né eu achei ele lá esses dias um dos pioneiros eu que editei esse vídeo é verdade é verdade bem lembrada então assim eu não me coloco seria um equívoco a respeito de mim mesmo então eu tenho consciência de que não o alcance do meu trabalho é muito pequeno de fato tem canais aí né Diogo caramba 30, 50 mil 100 mil meio milhão de inscritos e por aí vai mas eu lembro a minha primeira formação teológica foi pela IETAD uma escola muito tradicional das Assembleias de Deus não sei se o pessoal vai conseguir ver essa coleção está ali umas cores verde azul vermelho não sei se vai aparecer no vídeo dá um zoom aí meu editor eu guardo ali com muito carinho até hoje dos 32 volumes acho que eu tenho 30 se não estou enganado e a gente tem uma das disciplinas um dos livros que é a Teologia do Obreiro e lá tem uma coisa uma ideia presente lá que eu acho muito importante que vale para o que a gente está conversando aqui nós não somos famosos mas é verdade que o Ministério muitas vezes e o autor fala isso no livro o Ministério que você faz é um Ministério o que eu faço é um Ministério então o Ministério te deixa popular sim isso é verdade em todas as igrejas por onde eu passei eu era uma figura de destaque isso é um fato comunidades pequenas de porte médio é verdade mas eu me lembro de uma vez rapaz em Vila Velha quando eu morava em Vila Velha você esteve na minha casa lá várias vezes eu congregava na Assembleia de Deus de Santa Mônica passou Samuel Aviar deu o meu abraço para o pastor Samuel uma pessoa maravilhosa quero voltar lá inclusive uma igreja enorme você deve ter visitado acho que você chegou ali lá uma igreja enorme muito, muito grande eu me lembro rapaz que um dia no culto eu não esperava aquilo realmente eu não esperava o irmão começou a pregar e durante a pregação e lá lota quem conhece a Assembleia de Deus de Santa Mônica sabe muita gente talvez seja exagero dizer mas acho que uma média frequência de culto lá é para mais de 500 pessoas nos domingos muita gente acho que dá até bem mais do que isso o irmão virou eu assentado na tribuna eu novo no ministério não tinha muito tempo lá fui recebido como obreiro na igreja local e ele durante a pregação ele falou assim irmãos e foi falando algo de alguma coisa relacionada ao conteúdo e aí ele brincou aquela coisa de pregador pentecostal eu gosto muito disso e eu fico aqui irmãos até receoso de falar alguma coisa porque até o Rony está aqui apontou para mim como assim se fosse ó o Rony que grande coisa Nicodemus até que está aqui é muito conhecido Fernando Dias Lopes aí seria justo o comentário porque a paz a paz a minha cara você me conhece eu fiquei vermelho na hora eu não sabia onde eu colocava a cara então assim mas essa situação bem pontual vamos dizer assim ela foi assim engraçada mas evidencia essa questão você fica conhecido o ministério te dá isso e uma coisa Diogo respondendo a sua pergunta que eu sempre procurei trazer comigo sempre procurei trazer comigo é uma pergunta sempre carrega essa pergunta comigo eu me faço essa pergunta sim mas qual está sendo a utilidade disso é só a minha imagem de per si o que as pessoas lembram quando falam Rony Cosser essa é a minha grande é o legado que eu te falei sentido positivo dado a palavra essa é a minha grande crise então se as pessoas lembram de mim apenas como alguém polêmico eu estou fracassando no meu trabalho as pessoas lembram de mim não eu lembro de alguém do Rony como alguém que está incentivando a leitura está sempre trazendo reflexões teológicas eu posso não concordar com tudo que ele fala às vezes eu divirjo mas ele fala coisas que me levam a pensar me levam a ver por outro ângulo não entendi isso eu acho que é muito satisfatório então é essa forma se eu puder usar essa popularidade para levar as pessoas a Cristo a pensar questões relacionadas à igreja a repensar o cristianismo eu o cristianismo para melhor exatamente então eu acho que isso é muito válido agora a fama por si só Diogo eu acho que ela não tem sentido ela apenas enaltece o ego da pessoa ela pode gerar riqueza gera mas é só isso e nada mais então você tem muita gente que é famosa mas que não contribui absolutamente em nada com a sociedade o conteúdo que torna ela famosa é moçal em alguns casos é animalesco é idiotizante entende? sim então não é a fama por si só eu acho que é muito mais do que isso então se eu ficar famoso sim mas eu quero usar essa fama para alguma coisa sim e tem muita gente fazendo isso que é famosa e usa a fama de maneira positiva os nomes que você citou agora o Augusto Zé Nicodemos Hernandes de Anóis o Hernandes Rodrigo Silva tem tantos outros nomes que a gente tem aí na academia teológica a gente tem também os grandes nomes da academia que não são famosos na mídia são famosos na literatura no meio acadêmico influenciando novos teólogos então isso que eu acho que é válido essa questão de ser reconhecido passa também por algumas coisas que eu lembrei aqui também de coisas que a gente vai lendo vamos voltar para a questão da leitura a gente vai lendo e vai aprendendo como fazer e como ser esses dias um mês atrás eu acho eu consegui recuperar um HD da época que eu estudava e lembra que você disponibilizava para os alunos o seu arquivo sim, sim você sempre diz isso é interessante irmãos é texto diferencial então o Hernandes ele abriu esse arquivo e eu fui lá peguei com você e eu consegui recuperar esse HD e eu tenho todas as essa parte teológica que você tinha dado para os alunos naquela época e eu fui ler algumas coisas desse como que fala teologia sistemática tem vários lá e eu falei nossa como eu lia isso muito e assim hoje como faz diferença como faz diferença ler porque é uma leitura vamos ser sinceros às vezes chata para quem para quem quer estudar teologia mas é de muita valia quando você usa aquilo ali na prática então as pessoas falam assim você fala bem por questão prática eu entendo o que você fala ou Rony eu consigo entender muito o que você fala mas é porque a gente tem que estudar uma uma baita coisa para esnuçar e falar assim ó isso aqui é um microfone mas o microfone tem um estudo de sonoplastia tem um condensador esse aqui é um microfone você quer um microfone condensador mas tem então assim é há uma coisa que a gente tem que estudar muito maior para depois falar de algo muito específico como você falou no doutorado você vê que assim se fosse para inspirar alguém como a gente falou né desde o momento que a gente fez o primeiro contato para fazer o podcast como você direcionaria as pessoas que querem talvez ingressar nessa questão acadêmica sim né e de falar sobre Deus não só na internet mas também lógico nas igrejas locais que é o principal onde as pessoas recebem o criamento mas como você pela sua experiência passaria esse primeiro contato para todas essas pessoas como fez eu me apaixonar sim sim como você falaria eu penso Diogo que na verdade tem sido o meu esforço que é mostrar a importância da teologia para a igreja o que justifica na academia qualquer texto que você vai produzir de que natureza seja seja uma dissertação seja um artigo científico seja um artigo de revisão ou não você ou um artigo aquele artigo em que você coloca ideias mais próprias enfim independente do texto que você vai produzir até uma resenha de certo modo tem isso também o que justifica então eu trago isso para a teologia eu sempre me perguntei o que justifica o meu trabalho como teólogo na igreja e a partir do momento Diogo que você consegue conscientizar as pessoas disso eu acho que esse é um pontapé inicial fundamental para as pessoas quererem estudar teologia ler teologia eu penso que nem todo mundo Diogo isso é perfeitamente compreensível isso também não deve ser usado de modo valorativo a gente tem muito esse hábito nas nossas leis caramba o cara tem mestrado ele é o melhor de todo mundo não isso é bobagem não se trata de ser melhor ou pior o Diogo se trata de vocações diferentes você o que você faz é muito útil ao reino de Deus o irmão que está lá na igreja recebendo as pessoas na porta ele é muito útil para o reino de Deus eu sou útil na minha vocação o pastor que está pastoreando o obreiro o pessoal que está no ministério do louvor o baterista e por aí vai então a gente tem que superar essa mentalidade no Brasil tem muito isso não é só da igreja a questão das profissões a gente valoriza demais o engenheiro o engenheiro é o supra-sumo e o gari é a escola na verdade não o trabalho do gari é essencial a sociedade o trabalho do pedreiro é essencial a sociedade o que seria de nós ser esses profissionais o que eu acho que tem que haver no Brasil é valorização dos profissionais em todas as categorias mas essa é outra discussão então veja eu acho que a partir do momento que a gente conscientiza as pessoas então eu entendo que nem todo mundo vai seguir carreira acadêmica como eu fiz como outros fazem hoje a gente tem aí uma quantidade considerável de colegas da Assembleia de Deus que estão indo para a academia pastores não só da Assembleia pentecostais que estão indo para a academia mas é uma minoria realmente se você pesquisar na internet você vai ver que a parte da população que tem mestrado e doutorado é mínima é uma parcela muito pequena então eu acho que não é todo mundo que vai fazer isso mas eu entendo que a teologia ela não é uma exclusividade dos acadêmicos a teologia precisa ser colocada a serviço da igreja então você tem a teologia em vários níveis e penso eu que todo cristão deveria estudar teologia seja num curso livre desde que seja um curso sério desde que seja uma instituição séria que não queira essa idiotice que você vê na internet seja bacharel em teologia em seis meses isso é ridículo isso é uma vergonha para a teologia no Brasil esse tipo de coisa você imaginar que tem gente que vende isso e gente que compra isso então não é disso que eu estou falando estou falando de seja um curso livre se puder fazer um curso superior melhor ainda e hoje está muito acessível você tem aí vou até aproveitar para fazer um merchan aqui se você me permite fica à vontade a faculdade Fabra por exemplo tem lá o curso se forrar do lago então pode fazer exato a Fabra tem lá o curso de teologia à distância é um valor muito acessível muito acessível esse semestre agora me parece que está 149,90 então seja as pessoas podem estudar teologia não necessariamente alguém que vai seguir carreira como eu tem muita gente Diogo que vai para teologia que o cara tem a empresa dele o cara ou trabalha empregado está lá na empresa dele ele não quer sair do que ele faz ele gosta da profissão dele mas ele quer conhecer teologia então isso é louvável porque eu acho que fazendo isso Diogo quanto mais a gente avançar no conhecimento teológico acho que mais a igreja cristã ela amadurece ela se consolida a gente supera complexos de ignorância que persistem nas nossas igrejas durante décadas a gente convive com complexos de ignorância alienação religiosa alienação política que a gente vê nas nossas igrejas é muito grande alienação política por exemplo Diogo eu sei que é uma questão muito sensível gera muita discussão mas a gente tem que abordar isso a gente tem que ter coragem de discutir isso o evangélico não vota por princípios o evangélico não vota por valores o evangélico fala o evangélico tem um discurso moralista religioso mas na hora de votar ele vota por conveniência ele vota porque o cara fala em Deus fala em família mas quando você vai ver a vida do político o histórico dele é sujo o cara não tem uma história política saudável mas o evangélico vota por conveniência conveniência do discurso conveniência de favores de trocas ele não vota por princípios por valores então a meu ver é uma forma de alienação nas nossas igrejas então a reflexão teológica ela gera um resultado prático que é muito satisfatório que nos ajuda a superar esses complexos a termos igrejas mais saudáveis igrejas de U que sejam menos excludentes que sejam igrejas mais acolhedoras das pessoas que amem as pessoas sem tantos condicionamentos como a gente vê hoje então é claro a igreja evangélica ela é guardiã da moral da boa moral cristã acho que isso é muito saudável mas a gente caiu num moralismo religioso hoje que ninguém aguenta mais então você é criticado porque usa barba você é criticado porque está de bermuda você é criticado por um deslize moral pontual que você comete isso é suficiente para que você seja excluído da comunidade de fé quando a gente deveria tratar acolher as pessoas então tudo isso a gente tem que trazer à tona e discutir pensar isso inclusive teologicamente com certeza acho que a partir do momento que a gente faz isso você tem uma igreja que é mais saudável mais equilibrada mais bíblica de fato mais próxima do segmento de Jesus então a gente conhece a Cristo de verdade a partir do momento que a gente estabelece esse diálogo olha para as escrituras lê a palavra de Deus então assim é uma crise que a gente vive que precisa ser superada eu vejo as pessoas na igreja falando o tempo todo de Bíblia de hermenêutica as pessoas falando o tempo todo do que é certo do que é errado legislando sobre a vida dos outros e você vai ver a grande parte da massa evangélica não lê a Bíblia não estuda a Bíblia não tem a cultura de ler o livro então a gente precisa realmente superar isso e nesse sentido para encerrar a minha fala que já está longa e nesse sentido para concluir a minha proposta vou falar nesses termos eu penso que o papel do teólogo é fundamental porque o teólogo às vezes não é entendido ele é criticado ele é visto como uma ameaça na igreja principalmente nas igrejas pentecostais o teólogo ele é visto como não, ele é crítico ele é crítico sim, nós somos críticos nós temos que ser críticos nós pensamos exato crítico nesse sentido porque a gente pensa a gente quer a problemática a gente vai para cima pastor, o senhor está fazendo isso mas por que o senhor está fazendo isso? e essa criticidade ou ajuda a questionar projetos de dominação sobre comunidades de fé por exemplo eu estou falando de umas eu poderia falar de várias aqui na minha região por exemplo eu tenho uma família que está à frente de um ministério há três gerações e não há qualquer precedente para que haja um arejamento da liderança para que haja eles levam um padrão de vida altíssimo às custas da comunidade de fé e ninguém questiona isso ninguém tem coragem de questionar por quê? é claro que pessoas que falam isso como eu aqui que estão pensando na comunidade de fé é claro que serão vistas como ameaças eu prefiro entender que estou sendo uma voz profética para questionar isso do que ser um crítico então veja talvez o crítico é aquele que tem coragem de tocar em questões que eu não tenho e ele tem coragem de falar então eu acho que de fato a teologia presta um serviço muitos líderes veem a teologia e o teólogo com mãos olhos por causa disso porque a gente questiona determinadas coisas que talvez o povo simples não tem coragem de fazer eu acho um escândalo Diogo por exemplo numa comunidade de fé numa região como a nossa pastores ganharem seis mil reais oito mil reais dez mil reais de salário numa região como a nossa em que você tem gente que está sobrevivendo com mil reais por mês sim as nossas igrejas estão abarrotadas de pessoas que sobrevivem com salário mínimo sim e pastores mantendo um padrão alto de vida muitas vezes tendo outras fontes de renda então questões como essas a gente questiona e questiona com base em que? na bíblia na bíblia a gente questiona com base no princípio do evangelho porque dinheiro de igreja não é para enriquecer uma minoria dinheiro de igreja tem que voltar para a comunidade de fé as pessoas não falam aí quando me veem e falam ah o Rony é crítico o Rony não gosta da liderança o Rony é contra o sistema não é que eu sou contra o sistema é a gente ousar levantar reflexões em torno daquilo que precisa ser repensado realmente eu respondi uma pergunta ontem no Diogo Responde que esse vídeo vai ser gravado um dia depois mas sobre dízimo e a pessoa colocou uma pergunta muito boa o jeito que ela formulou a pergunta foi muito boa ela perguntou assim dízimo paga, dá ou devolve desse jeito a pergunta eu achei muito boa a pergunta então fui pausado em dizer o significado de cada coisa porque é algo que a gente tem que ver que é uma comunidade e eu até citei a questão do começo de atos como que era tratado a consequência em Ananias e Safira então assim eu vi ali que nossa como há um erro muito grande nesse quesito não entrei nesses pontos como se abordou agora mas agora você bateu na mesma tecla vamos aproveitar eu acho que é um assunto que gasta um debate muito grande acho que merece um novo podcast assim a gente comenta aí mais um episódio com o Rony se você gostou desse episódio comenta aí embaixo pra gente fazer uma segunda vez só que eu vou avisar pra vocês que o Rony tem uma agenda muito difícil e pra marcar com ele é dois meses não tá exagerando eu não tô com essa mas o Jogo se você me permite um adendo pode falar veja a gente vive uma época de polarização não só na política então as pessoas ouvem você afirmar determinada coisa e concluem que com isso você está afirmando outra sim por exemplo eu sou contra pastor ser assalariado não você é contra a instituição de forma alguma tem coisas que nós só somos capazes de fazer como instituição de outra forma a gente não faria sim vou dar um exemplo eu participei de um projeto historiográfico de um departamento de missões que fazia um trabalho fantástico que arrecadava um valor muito alto mas esse dinheiro votava pro projeto missionário então é uma coisa institucional sim que funcionava então eu não sou contra eu acho que toda crítica de Jogo ela tem que ser ponderada ela não pode ser generalizante a questão do dízimo quem me vê falar se falar ou não é contra o dízimo não sou eu não acho base bíblica neotestamentária para o dízimo o meu entendimento talvez o seu seja diferente eu respeito vamos conversar sobre isso vamos dialogar sobre isso mas o meu entendimento é que não há base bíblica no novo testamento para a prática do dízimo eu cheguei a essa conclusão a partir de uma análise honesta do texto você não tem isso como uma prescrição mas as igrejas praticam a minha comunidade de fé pratica eu contribuo eu ajudo mesmo entendendo que não é bíblico mesmo entendendo que eu não vou estar debaixo de uma audição se não entregar isso não tem nada que ver com avareza o Diogo que as pessoas é o que eu estou dizendo a gente vive uma época de polarização você fala uma coisa as pessoas dizem que você está afirmando porque você falou A você está dizendo B e não é sempre assim então veja eu mantenho a prática do dízimo mas eu entendo que a forma como a igreja brasileira pratica o dízimo é contrária ao evangelho é contrária é ofensiva ao evangelho eu vou explicar por quê porque o dízimo no Brasil se tornou uma indústria é uma indústria para levantar estruturas para manter estruturas e em muitos casos para manter um alto padrão de vida de uma minoria que está à frente da igreja gente que está levando um padrão de vida altíssimo com a arrecadação da igreja claro muita gente séria Diogo muitos pastores sérios a igreja brasileira está cheia de pastores que tiram do próprio bolso para investir na obra de Deus você está fazendo isso eu estou fazendo isso mas veja Diogo o meu entendimento é o seguinte resumindo a história resumindo o someto aqui dinheiro da comunidade de fé ele tem que voltar para a comunidade de fé sim se esse dinheiro vai voltar na construção de um templo que seja se ele vai voltar na aquisição de instrumentos musicais que seja se ele está voltando na manutenção de um pastor que seja mas desde que esse cara seja pastor de verdade sim desde que esse cara viva realmente para pastorear porque a gente vê muitos casos hoje que isso não acontece o cara é pastor mas passa a semana inteira pescando sim o cara é pastor mas ele se ocupa mais com questões de convenção do que com a igreja do que visitar os seus membros as suas ovelhas conversar dialogar em busca das pessoas pastorear de fato aconselhar ser pastor de fato então o cara ganha muitas vezes um dinheirão da igreja e ele é mais um executivo e religioso do que de fato um pastor sim então eu acho que a igreja se perdeu nisso né então vamos pagar um pastor que seja eu acho justo mas aonde é o ponto que eu quero chegar Diogo toda vez que o novo testamento fala de dinheiro é para compartilhar eu falei disso ontem durma com essa você não concorda comigo vá para o novo testamento e leia o evangelho leia a palavra de Deus não fique com o que o Rony está falando eu sempre falo a mesma fala meu Deus vamos falar o novo testamento então Rony eu não concordo olha você pode não concordar comigo mas é assim que o novo testamento trata a questão sim então essa ideia de construir mega templos as mega churches essa ideia que a gente importou lá da América isso não está na Bíblia Diogo sim a preocupação do novo testamento o novo testamento quando se fala de arrecadação financeira havia uma regularidade eu concordo nisso isso fica evidente o Paulo fala disso isso fica evidente na fala de Jesus em Mateus 23 ainda que ali seja uma crítica crítica que caberia muito bem inclusive ao que nós fazemos hoje em relação a dízimos e ofertas o que Jesus está reprovando ele reprovaria hoje também há uma regularidade mas sempre é para voltar para ajudar a comunidade de fé então eu acho Diogo um escândalo quando por exemplo alguém chega e defende a prática do dízimo de modo radical não irmão mas a pessoa está passando dificuldade tem gente com câncer na família não mas tem que dar o dízimo pela fé isso para mim é uma forma de religião imbecilizada Diogo porque eu não posso ter fé que Deus vai me ajudar para que eu ajude essa pessoa sim é mais fácil eu pedir que ela sacrifique o orçamento entende é uma teologia cruel e desumana quando eu deveria me solidarizar com a pessoa e mover a comunidade de fé para ajudar essa pessoa e não tirar do pouco que ela tem é uma coisa contrasensual e a igreja insiste nisso entende Diogo então assim eu fico até muito feliz de estar aqui no espaço como esse que é isento a gente pode falar eu não estou aqui falando em nome da minha igreja ou de qualquer outra denominação estou colocando o meu posicionamento e como eu entendo a questão pela leitura que eu faço do novo testamento então eu vejo que são questões que a gente tem que repensar alguém escreveu uma vez quando eu falei sobre isso mas a pessoa tem que ter fé que Deus vai suprir eu prefiro ter fé que Deus vai me mover para ajudar ela é muito fácil Diogo eu colocar tudo na conta de Deus e esperar que Deus envie um anjo do céu para ajudar a pessoa quando o chamado do evangelho é outro a fé é sua obra é morte exato o chamado do evangelho é outro é id eu me movo em direção a pessoa que precisa ser ajudada igual alguém esses dias escreveu no grupo nós estamos com um projeto agora de um culto remoto algumas pessoas participam com a gente uma vez por semana alguém colocou no grupo a mulher foi casada cinco vezes se divorciou cinco vezes hoje é garota de programa ela quer entregar o dízimo o pastor deve ou não receber o dízimo cara quando eu li a pergunta eu falei assim gente é uma herança da mentalidade evangélica porque essa pergunta para mim eu me recuso a respondê-la eu disse para um amigo lá no grupo eu falei meu irmão a sua pergunta sem reprimenda sem constranger sem ofender mas eu disse para ele eu falei olha eu acho que a pergunta tem que ser relaborada o que eu posso fazer o que eu posso fazer por essa mulher que foi casada cinco vezes e que hoje é garota de programa não é perguntar pelo dízimo dela é eu até até lembrei da promessa samaritana exato então é dia desses Diogo eu troquei e-mails com o doutor Luiz José Luiz Dietrife ou Dietrife desculpa pronunciei errado eu estou na dúvida se é José Luiz ou se é Luiz José é uma pessoa amabilíssima nosso professor no doutorado o sobrenome é Dietriche o sobrenome dele é doutor Dietriche a gente trocou e-mails e foi deu uma resposta no e-mail e foi muito marcante ele falou assim Rony quando os discípulos quando os discípulos eu compartilhei com ele um texto que eu tinha postado sobre a questão da covid os clientes ficam perguntando qual o propósito de Deus com a covid 19 e aí eu respondo nesse texto nenhum Deus não tem propósito nenhum com isso essa obsessão que os evangélicos tem tudo tem um propósito como se Deus não lidasse com as contingências da vida a filosofia fala disso então a vida tem contingências tem coisas que nos acontecem que não tem uma explicação você não vai achar uma explicação para aquilo um propósito para aquilo simplesmente acontece simplesmente é assim na filosofia isso é chamado de contingência então a gente precisa lidar são fatos da vida e aí eu escrevi mandei para ele o texto ele me retornou ele falou Rony excelente reflexão e aí ele escreveu algo ele me deu ali uma perspectiva daquele texto do evangelho que eu nunca tinha olhado por esse ângulo ele falou bem assim Rony quando os discípulos perguntam para Jesus lembra daquela passagem quando eles olham o cego eles olham para o cego e falam para Jesus Senhor quem pecou ele ou seus pais não me lembro se cego ou coxo não é cego é cego mesmo quem pecou para que ele nascesse assim ele ou os pais dele aí a resposta de Jesus nem ele e nem mas foi assim para que a glória de Deus nele se manifestasse o doutor Dietrich dá uma explicação ali naquela correspondência pessoal que eu achei fantástica ele diz assim olha os discípulos estavam olhando para aquele homem pelas lentes da sua teologia Jesus não estava olhando para ele pelas lentes de uma teologia Jesus estava olhando para o indivíduo que estava ali para a vida que estava ali e a gente faz isso o tempo todo Diogo que é olhar as pessoas pelas lentes da nossa teologia ah mas fulano pecou ah mas e a minha teologia diz ah fulano adulterou ah fulano é homossexual ah fulano é como o colega fez é garota de programa e a gente não olha que ali é uma vida que pode ser alcançada pelo evangelho que pode ser transformada que pode ser abençoada que pode enfim o evangelho na sua multiforme graça e a gente olha as pessoas pelas nossas lentes teológicas e se preocupa mais com o dogma do que com a vida sim então isso é uma coisa que a gente tem que repensar na igreja brasileira eu sei que os ortodoxos de plantão já estão me ouvindo a falar assim já estão dizendo não a gente tem que dar nome ao pecado a gente tem que não tem que condenar o pecado só que nesse esforço por condenar o pecado Diogo nós estamos jogando fora o bebê junto com a água suja sim eu convivo com pessoas o Diogo que são pessoas absolutamente reprováveis do ponto de vista evangélico são meus amigos pessoais mas nem por isso eu deixo de ser amigo deles e nem por isso eu deixo de reprovar essas atitudes isso não faz de nenhum policial moral sim não convivo com eles quando eles tocam um assunto comigo e falam olha o meu entendimento e pela minha vida eu testemunho a eles do que se espera de um cristão verdadeiro então acho que é isso que nós temos que entender alguém escreveu Diogo que uma igreja não é um museu de santos mas é um hospital para pecadores e essa é uma grande verdade é uma grande verdade então a gente convive com um discurso moralista as igrejas evangélicas tornaram-se ambientes de policiamento moral das pessoas eu já vi situações do membro chegar com foto tirada de facebook para mostrar para pastor para falar mal de outro crente então a gente precisa superar isso Diogo precisa superar isso igreja não é isso é evidenciado muito o erro o erro exatamente é evidenciado o erro o erro mas não as coisas boas a gente volta no mesmo ponto que a gente já abordou mais de uma vez aqui que é a questão não se evidencia o tanto que você fez de bom mas sim o ponto que você vou te dar um exemplo do que eu quero dizer com esse moralismo religioso que ninguém aguenta mais na minha denominação por exemplo há um pastor de grande projeção que foi alguém que contribuiu muito para a denominação contribuiu muito para o reino contribuiu muito para uma das maiores convenções assembleianas quando ele foi o presidente dela e ele num dado momento da vida dele cometeu um deslizio moral que já se passaram quase 20 anos desde esse episódio e até hoje as pessoas quando vão falar nele falam desse episódio então eu fico pensando de como muitas vezes a religião se torna medíocre como muitas vezes a religião se torna pobre e você olha para o Cristo dos Evangelhos ele é escandalosamente diferente disso tudo que nós estamos vendo hoje Jesus olha para Pedro depois de tanto tempo de convivência com Pedro ele vira para o Pedro e Pedro quando você se converter vai nossa e ganha os seus irmãos ou seja o Pedro estava aquele tempo todo com Jesus e não tinha se convertido e nem por isso Jesus mandou ele embora Nicodemos Nicodemos e tantos outros e talvez Jesus confrontava é claro em muitos momentos mas é verdade que Jesus não desistia das pessoas e a suavidade em questionar sim eu acho que também tem uma questão assim as pessoas hoje estão muito bravas ao questionar a militância é a militância as pessoas não sabem mais conversar elas não sabem bater esse papo aqui se tiver uma discordância ou não a gente não tem que brigar a gente tem que dialogar a gente tem que dialogar entender um ao outro você não vai mudar ninguém e eu também não vou mudar ninguém mas é refletir sobre o assunto de modo geral eu vou te dar um exemplo Diogo quando eu comecei a comentar com algumas pessoas esse projeto que estava no meu coração de realizar esse culto remoto é o que eu digo nós nos acostumamos muito com um padrão institucional e a minha proposta vai em outra direção já houve um amigo que rotulou é um grupo de desigrejados já aplicado o óculos já colocou aquela crítica imensa e não é porque tem pessoas como eu tem outras pessoas que são membros de igreja são membros de igreja são ativos na igreja tem o seu compromisso com essa igreja local mas se fosse Diogo eu também não negaria eu também não teria problema em assumir isso se fosse também um grupo de desigrejados e eu faria com a mesma motivação que estou fazendo agora porque Diogo é justamente o ponto que eu quero chegar o que transforma o homem é o evangelho é o poder de Deus não é esse controle institucional essa vigilância esse policiamento Diogo se você não for transformado no seu coração por isso que você vê que nas nossas igrejas muitas vezes você vai se deparar com pecados horrorosos que estão sendo praticados às escondidas sim e não adianta mesmo com todo aquele rigorosismo moral religioso aquilo está sendo feito então veja Diogo eu já tive oportunidades de estar com outras mulheres mais bonitas que a minha mulher eu já tive oportunidade de desviar dinheiro em setores que eu trabalhava eu já tive oportunidades de encomendar a morte de pessoas que me fizeram mal de alguém que estava pronto para fazer isso por mim e eu não fiz e por que eu não fiz? porque o evangelho me transformou porque o evangelho entrou em mim o nome seja Deus se não for assim Diogo não adianta Charles Spurgeon diz ou você é ganho pela verdade ou você não não foi ganho realmente então eu acho que o que a gente precisa resgatar na igreja brasileira é esse entendimento de que essa mudança eu estou lá no grupo alguém falou alguém chegou para mim e falou bem assim o nosso culto remoto Rony mas tem gente de outros estados como que você vai controlar isso ver o comportamento eu não vou ver eu não vou controlar eu não quero fazer isso eu tenho mais o que fazer a minha vida é muito cheia então entende Diogo essa ideia do pastor do líder cristão como alguém que está o tempo todo controlando a vida das pessoas não se você não é transformado Diogo no seu coração na sua alma se você não permite que o Espírito de Deus faça essa mudança ética em você não é A ou B vigiando você o tempo todo que vai fazer por isso que tem nas nossas igrejas por exemplo as Ambréias de Deus são muito conservadoras você pode ver a pessoa desliza um pouquinho Diogo ela esfria na frente porque a primeira coisa que ela faz é largar todo aquele conjunto de usos e costumes e coloca lá uma roupa curta sai na rua pronta pra caramba começa a pegar todo mundo e vira um troço no mundo na verdade porque não experimentou uma mudança real no coração porque não experimentou uma mudança eu coitei a questão de usos e costumes eu tenho amigas minhas mulheres bonitas que se colocar uma calça vai ficar bonita na roupa mas não coloca ela fala mas eu não coloco não é porque a denominação impede ou obriga eu faço isso porque eu não quero escandalizar outras pessoas a nossa igreja tem esse costume percebe? a diferença de uma pessoa que não entendeu a proposta do evangelho é uma adesão voluntária então quando me perguntaram eles falaram Rony você estava nesse grupo lá como é que você vai controlar? eu não vou controlar igreja não é controle o meu entendimento do evangelho não é isso é uma mudança que acontece gradativamente nós estamos ali é claro como líder de um movimento espiritual é óbvio que eu vou selecionar quem vai pregar é óbvio que eu vou selecionar quem vai ensinar é óbvio mas daí controlar excluir a pessoa porque a pessoa não adere a determinado padrão comportamental não, não não é excluindo que eu vou curar não é excluindo que eu vou tratar é mantendo ele perto é mantendo ele na comunidade de fé esse é o meu entendimento eu lembrei agora aqui dessa parte da exclusão de pregar que as pessoas elas elas viam não sei se isso acontece ainda mas eu antigamente era muito assim viam a pessoa pregar em outros lugares primeiro procuravam alguém próximo da pessoa para saber qual era a vida daquela pessoa para depois assim trazer sim e quando isso não ocorria muitas das vezes quando aquele pregador convidado que vinha com cartaz que vinha com toda aquela capã com a pompa de ser o semideus quando ele subia ali você fala assim meu Deus por que ele abriu a boca entendeu então assim acho que tem que ter esse cuidado logicamente porque no âmbito geral como você explicou tem que ser visto dessa forma mesmo não olhar o o pecador né olhar pro pecado que ele cometeu não na prática né sabe o que acontece você vai me ouvir várias vezes falar sobre os perigos do adultério mas você nunca vai me ver atacando adultos sim eu sei que parece eu sei que parece um discurso de conveniência mas eu cheguei à conclusão de que isso não edifica as pessoas não olha por exemplo a coisa horrorosa horrível medonha que se tornou a pregação pentecostal no Brasil hoje essa pregação popular que a gente tem né os eventos famosos que a gente vê nas nossas igrejas são discursos moralistas que ficam atacando as pessoas então como um cristão que se pauta por valores cristãos eu posso reprovar eu devo reprovar determinadas condutas mas sem necessariamente ficar atacando as pessoas né sem ficar expondo as pessoas né e a gente faz isso na pregação a gente não eu não faço isso né graças a Deus mas eu vejo muitas pessoas hoje muitos pregadores e essa pregação tem uma uma anuência muito grande ainda no nosso meio eu vejo muitos pregadores muitos pregadores fazendo isso claro que é indireto não se dá nomes mas você percebe na pregação o tempo todo que uma grande parte da pregação pentecostal hoje se reduziu a isso a ficar atacando atacando instituições atacando outras igrejas atacando pessoas que fracassavam moralmente né e se tornou um discurso moralista desprovido de vida né desprovido do evangelho de fato porque o evangelho não é isso Diogo a pregação do evangelho não é essa né com certeza esse zelo que a gente tem que condenar o pecado só que isso se tornou sinônimo de condenar as pessoas sim de condenar as pessoas então a gente deve não só pode Diogo como a gente deve de fato apresentar a moral cristã a moralidade cristã mas entendendo e aceitando o fato de que vai assentir a essa moralidade de que assentir a essa moralidade de que internalizar essa moralidade passa pela aceitação das pessoas Diogo passa pela aceitação passa por esse processo de convencimento do Espírito Santo não é eu forçar não é eu policiar não é eu agredir a pessoa que ela vai anuir a isso o verdadeiro cristianismo alguém já escreveu e é verdade Diogo o verdadeiro cristianismo ele sempre cresceu por adesão voluntária essa é uma grande verdade e quando isso deixou de ser uma verdade ele deixou de ser cristianismo passou a ser uma imposição cruzadas e outros episódios da história que a gente tem esse processo de cristianização da igreja católica e também da igreja protestante no Brasil houve abusos houve violências houve imposições houve desrespeito a culturas então assim deixou de ser cristianismo porque o verdadeiro cristianismo ele é por convencimento uma das coisas mais lindas que a gente observa na nossa trajetória nas nossas igrejas é quando a pessoa está pregando a palavra e o pecador está sentado lá e ele voluntariamente levanta a mão e vai à frente recebendo nem apelo acontece nem apelo acontece às vezes e ele voluntariamente vai lá na frente e recebe isso é cristianismo verdade mas assim uma das perguntas que eu acho intrigante já que a gente chegou nesse patamar de conversa que foi excelente eu ficaria aqui por muitas horas mas eu achei muito bom muito bom eu adoro é a questão assim quando a gente voltando para a questão acadêmica e teológica também já estava falando isso mas vamos especificar quando a pessoa faz um curso de teologia qual você indica mais e vou colocar a nomenclatura como eu mais tenho ouvido ultimamente não sei se você ouve dessa forma mas como eu tenho ouvido ultimamente vou explicar caso não fique tão claro mas teologicamente qual é o curso ideal de ser feito o acadêmico ou o que as pessoas estão chamando de curso voltado mais para o caráter cristão entendi você entendeu a questão porque é meio que assim o curso teológico na parte de caráter cristão ele é mais espiritual é isso que as pessoas colocam eu vou colocar assim como as pessoas me colocam e a pessoa que faz o acadêmico ela se tem a parte da parte espiritual como você vê isso essa é uma mega pergunta que eu falei assim eu tenho que levar para o Rony eu não posso deixar quase que esquecer dessa pergunta boa, boa, muito boa muito boa eu convido com isso há muito tempo aliás deixa eu compartilhar para vocês aqui do canal eu estou trabalhando um livro trabalhando é modo de dizer eu estou bem devagar eu estou com outras prioridades o título do livro é Teólogos à Margem é uma reflexão sobre o papel do teólogo na igreja e também sobre o preconceito contra teólogos boa a gente sente isso na pele existe sim existe eu já estive existe com muita força diga-se de passar muita força não é bem falado existe de um lado uma grande admiração com respeito mas há um grupo também sempre você vai ter na igreja um grupo que vê com suspeição e que em alguns casos que manifestam mesmo essa discriminação eu já tive situações Diogo o simples fato de eu estar sentado à tribuna da igreja foi suficiente para que determinados comentários de indiretas acontecessem de indiretas aquele padrão de comentário que se jogue muito diploma de teologia não vale nada teólogo é frio teólogo é racionalista dizer que o teólogo é racional para mim é um elogio isso para mim é chover no molhado o problema quando leva isso para a questão do racionalismo que inclusive a própria academia teológica critica isso você tem aulas na academia teológica que criticam o racionalismo você tem autores que trabalham nisso a questão do racionalismo criticando então mas eu confesso para você que comparei para os nossos internautas que nos acompanham que esse conflito para mim foi superado ele existiu de fato durante muito tempo essa coisa eu continuo estudando parece que até que chegou um momento até quando eu vou convencer não é tipo assim parece que a minha espiritualidade está morrendo ah tá entendi porque você está estudando a letra mata a letra mata exato velho chavão tremendamente equivocado equivocado não a afirmação de Paulo gente a forma como usada o contexto como usa exato então assim você vai ver que Paulo está falando não tem nada a ver com isso é outra coisa a letra mata mas o espírito vivifica então chegou um momento que para mim isso foi uma questão superada eu não só leio teologia como leio filosofia como leio sociologia não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com isso porque o desconocido que é o que está acontecendo já que ele vai ter um boge 기� 봐요 que ele se torna porque ele tem um zumbi Você vai, você vai, e novos problemas vão sendo levantados. E você percebe que são contribuições diferentes. Eu passei a ver não mais como antagonismo à minha fé. Eu levava isso muito para o lado pessoal. Aí vinha aquela postura apologética de criticar, de descartar. Hoje não. Eu vejo, por exemplo, o pessoal critica ferrenhamente os teólogos liberais. A teologia libera é fantástica. Você tem aspectos ali que são contrários à fé cristã? Tem. Mas até na teologia ortodoxa tem também aspectos que são contrários à fé cristã. Como, por exemplo, a teologia ortodoxa tende a colocar o dogma acima da vida humana. Isso aqui é uma coisa mais horrorosa do que isso. Então, na teologia ortodoxa, a gente ouve teólogos ortodoxos fazendo isso o tempo todo. Verdade. Então, se eu vou descartar a teologia libera, a gente fala de Marcos, por exemplo. Agora acabou quebrando tudo. Fala de Marcos. Fala de Marcos aqui. Acabou o programa. Acabou o podcast. Aí o pessoal fala, caramba, Marcos, Marcos foi isso, Marcos foi aquilo e tal. Porque Marcos falou. Falou. Calvino consentiu na morte de Serveto. Se não consentiu, minimamente foi omisso na morte de Serveto. Sim. E ninguém fala nada. E aí Marcos, todo mundo desce por rede de Marcos. O cara foi um gênio. Sim. O que o cara descreveu, o que o cara viu, há mais de 100 anos atrás, o Diogo, nós estamos vivendo hoje. Sim. Você vai dizer que não há uma relação de exploração entre as classes? O conceito dele de luta de classes, o conceito dele de superestrutura, de estrutura. Aí você, Diogo, olha para mim. Você não, você não vai fazer isso. Mas alguém pode olhar e falar, então você é marxista? Não. Não. Mas eu dialogo com o pensamento de Marx. Como eu dialogo com o pensamento de Zygmunt Bauman. Eu dialogo com teólogos que são liberais, que não são, que continuam lendo teólogos ortodoxos. A mando de paixão está aqui na minha biblioteca, tem vários. Então o ponto que eu quero chegar, Diogo, é que eu acho que a gente precisa superar essa ideia de que a pessoa que segue uma trajetória acadêmica, de leitura, via de regra, ele é alguém racionalista, ele é alguém que não ora, que não depende de Deus, que não é piedoso. Grande bobagem. Bultima, por exemplo. Eu vejo muitos teólogos reformados na internet criticando Bultima ferrenamente. O que esses camaradas falam na internet sobre Bultima é mentira. Essa é a palavra que se fala. Sim. É mentira. Se é intencional ou não, Deus o sabe. Mas o que eles estão falando de Bultima é mentira. Bultima morreu com o diácono da igreja, o Diogo, servindo, recolhendo oferta. Foi um homem extremamente piedoso. Sim. Um homem extremamente piedoso. Barthes, o que falam de Barthes na internet negativamente é mentira. Barthes foi um homem extremamente piedoso. Foi um homem que influenciou ninguém mais, ninguém menos, ou minimamente teve, ele manteve correspondências com ele e teve certa influência sobre ele. Ninguém mais, menos do que Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo brilhante, morreu como marcha cristão, deu a vida como marcha cristão, ali no final da Segunda Guerra Mundial, vitimado pelo nazismo. Outros mais que eu poderia citar. Outro que é massacrado por teólogos reformados na internet, o Albert Schweitzer. O cara foi um gênio, com 30 anos de idade, já reconhecido mundialmente, fez um trabalho humanitário extraordinário. Médico, filósofo, músico. Um gênio. Dedicou nada menos que 50 anos da vida dele como missionário. Um intelectual brilhante da busca do Jesus histórico, pioneiro, da ação extraordinária da Segunda Busca, não me lembro agora, acho que da Segunda Busca, foi um teólogo brilhante, dedicou 50 anos da vida dele à atividade missionária na África. Ninguém fala isso. Os caras ficam na internet descendo por rede, usando o pulto de igreja para criticar esses homens que deixaram uma contribuição fantástica. O que o Schweitzer fala lá sobre Jesus histórico, eu concordo, nem tudo. Nem tudo. Para mim, Jesus era Deus. Para mim, Jesus é Deus. É o Filho de Deus. Realizou milagres. Ele não entendeu dessa forma. Ele levou para um modo historicista, etc. Mas a vida dele foi uma contribuição notável. Ele era o Nobel da Paz. Então, veja, Diogo, o ponto é que eu quero chegar. Nós não podemos jogar tudo isso fora. Não podemos jogar. Tem coisa que eu falo que você não concorda. Mas você vai jogar minha obra inteira fora por causa disso? Não, não. Você vai deixar de ler o que eu escrevo por causa disso? Não. Tem coisa que você vai ler e me caramba isso aqui. E é legal. Eu concordo com isso aqui. Então, eu acho, Diogo, que a gente está vivendo um momento difícil na igreja brasileira. A gente precisa superar esses dualismos que são colocados. Eu admito humildemente, Diogo, que para nós que lemos muito, que estudamos muito, a gente é tentado sem descuidar da espiritualidade. O racionalismo é uma tentação. É uma tentação. Mas isso não é uma regra absoluta. Eu, por exemplo, vou ser bem fariseu aqui agora, gente. Hoje pela manhã, eu estava aqui com os meus joelhos dobrados, orando. Antes de ler Libânio, antes de ler Libânio, antes de ler sobre o meu artigo lá sobre ansiedade, antes de fazer o meu trabalho, eu estava orando. Então, não deixei de ser um homem de piedade, de oração. Não deixei de ser alguém que em momentos de necessidade, dobra os joelhos e fala, Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu auxílio. Aqui os meus recursos não funcionam mais. Eu não sou a pessoa, Diogo, de pedir a Deus aquilo que eu posso fazer. No máximo, eu vou pedir a Deus que me dê graça para fazer. Então, eu acho que a gente precisa amadurecer a nossa fé. Mas há muitos momentos, aquilo que foge aos meus recursos, agora é o momento que eu preciso depender de Deus. Nesse sentido, aqui eu não posso fazer. Então, o Senhor, Ele realiza o milagre da festa maravilhosa. Quem que lançar rede sou eu. Então, é tipo aquela história, né, Diogo? O cara pede um emprego, mas não entrega um currículo. Também não é por aí, né? Também não é por aí, né? Então, eu acho que a gente precisa superar esse dualismo realmente na igreja brasileira. Então, eu acho que todo cristão, Diogo, ele deveria sim. E outra coisa, Diogo, eu vou encerrar minha fala aqui. Ah, porque você estudar, você vai perder a fé. Diogo, tem muita gente perdendo e abandonando a fé sem nunca ter lido um livro na vida. Exatamente. Isso é um preconceito contra a teologia. Concorda comigo? Você conhece muita gente assim. Nossa! Tem gente que abandonou o capôço da tua fé, que chutou o pau da barraca, nunca passou pela academia, nunca fez uma faculdade. É muito mais! Eu acho que é até muito maior do que as pessoas que leem, por alguma razão, caminharam para o ateísmo ou para o órgão dos discípulos. Eu vejo que assim, quando você lê, é muito difícil você contradizer o conhecimento. Exato. Eu acho que você tem essa percepção. Não, por exemplo, Diogo, eu ouvia horrores de Marx, até que eu li Marx, até que eu aceitei o desafio de ler Marx. Eu falei, caramba, ele está certo no que ele está falando, nisso aqui eu não concordo. Por exemplo, quando ele propõe lá a revolta armada, claro que isso tem uma explicação dentro de um contexto histórico. Você, para entender esses pensadores, o Diogo, Marx, Weber, Durkheim, quem quer que seja, você tem que voltar na filosofia, poderia pensar que Marx foi um filósofo também, mas na filosofia, o próprio Nietzsche que eu citei, o Kikergor, o Soren Kikergor, a gente fala Kikergar no Brasil, mas a pronúncia mais correta seria fechada. O Kikergor, que ele foi dinamarquês, a pronúncia dinamarquês é assim, né? Então, para entender esses homens, a obra deles, você tem que voltar no tempo deles, entender o que eles estavam vivendo. Então, Marx fala isso, são esses mesmos crentes que criticam Marx, que fazem a linha. Marx defendeu a revolução armada, mas são eles que fazem a linha, que defendem a posse de armas de maneira irrestrita. Olha que contradição, Diogo. Você entende? Então, assim, quando você aceita, quando você aceita o desafio de ouvi-los, a coisa muda. Para a prática, é quando você ouviu falar do Rony. Mas quem é o Rony? Quem é o Rony? Eu conversei com o Rony? Eu conheço o Rony. Às vezes a gente pega até birra de uma pessoa sem nem nunca ter ouvido ela. Exato, exato. Então, assim, você fala uma coisa que eu tenho percebido, Diogo. Eu, por exemplo, eu ouço muitas coisas de muitas pessoas, mas eu evito fazer juízo de valor. Hoje eu aprendi isso. Eu aprendi isso ao longo da caminhada, porque eu também fui vítima disso. Gente que passou a não gostar de mim, da minha pessoa mesmo, se tornou pessoal a partir de um conteúdo que ele ouviu ou leu meu na internet. Mas ele não leu tudo aquilo que eu ouvi, pelo menos uma outra... Não, mas tá. Mas o que ele fala em outro vídeo? O que ele fala? Ou será que eu entendi corretamente? Então, veja, Diogo, eu acho que a partir do momento que você se abre a esse confronto positivo, que foi o que eu fiz, você falou, não, poxa, o marxismo cultural. Você vai ver, Diogo, que o pessoal que é marxista, que lê Marx, fala de marxismo cultural, os caras criticam isso ferozmente, Diogo, porque é uma ideia que tá majoritariamente na cabeça de religiosos. Os próprios marxistas não defendem essa ideia. Então, tem muita coisa, Diogo, que a gente ouve no contexto eclesial que precisa ser repensada. Falta honestidade intelectual, às vezes. Falta honestidade intelectual. Eu tive um contato de um teólogo da Sã Grã de Deus, numa lista de transmissão, eu fiz um comentário dessa natureza relacionada ao marxismo, ele respondeu com uma resposta agressiva e me bloqueou na sequência. E nem me deu a chance de conversar com ele sobre o assunto. Nem deu a réplica. Não deu chance, já foi a... A isso, Diogo, eu chamo de fundamentalismo. Conservador, eu sou também conservador na teologia, mas eu vi uma definição esses dias na aula do doutorado que eu achei interessante. O colega falou, olha, nós não somos fundamentalistas, mas nós somos conservadores. Eu falei, não, eu me identifico com isso. Porque o fundamentalista é esse tipo de gente, Diogo, ele não dialoga com você. Ele não dialoga. Ele não é capaz de ouvir você. A verdade dele é única e exclusiva. É única, só ele tem a verdade, só o sistema dele tem a verdade. Ele não vem para um debate saudável, aberto. Então, isso é muito ruim para as nossas igrejas, Diogo. Isso é muito ruim para o cristianismo. Porque a gente precisa dialogar. Eu acho que em parte também, Diogo, e aqui eu vou fazer um comentário bem picante, bem provocante. Vamos aí aproveitar para os fortes. É, estou inspirado. Você percebeu, né? É, para os fortes. Para os fortes. Eu acho que em grande parte, esse fechamento dialogal decorre do fato de que esses autores, que alguns inclusive são teólogos competentes, eu reconheço, mais fundamentalistas. Eu acho que essa recusa, em parte, ela se dá porque eles não têm uma segurança, o que eu chamo de segurança epistemológica. Eles não têm aquela segurança conceitual do que eles próprios defendem. Sim. Porque eu entendo o seguinte, Diogo... Sabe superficial sobre o assunto. Eles não têm... Talvez até conhecem, mas têm medo de um questionamento mais profundo, a um nível mais profundo. Sim. Eu penso o seguinte, Diogo. Eu dialogar com outras tradições teológicas, com outras propostas teológicas, com o que a filosofia está dizendo, com o que a sociologia está dizendo, não necessariamente é sinônimo de que eu vou abrir mão da minha tradição. Sim. Então eu posso dialogar no grego, né? Eu posso falar de um topos, eu posso falar de um lugar, sem necessariamente sair dele. Sim. Eu posso ouvir outras pessoas que estão em outros lugares, sem necessariamente sair do meu lugar. Eu até falo sobre a questão do cristianismo. Eu tenho uma frase que o pessoal já pegou como marcante, minha lá. Eu falo muito assim, se o seu cristianismo, ele muda a partir de qualquer fala que ele vem, então você não tem um cristianismo fundamental. Exato. Fundamental, sabe? Porque você está faltando alguma coisa. Exato. Você não sabe o que você vive. Então qualquer coisa que vem de fora já te muda. Exato. Porque você não sabe o que você está vivendo. E na minha experiência pessoal, Diogo, esse diálogo não me demoveu da minha fé. Eu continuo sendo pentecostal, por escolha, por convicção experiencial, por convicção teológica. Eu continuo sendo pentecostal no sentido de alguém que crê que Deus levanta uma pessoa, vai falar, meu filho, meu servo. É isso que eu te digo. Sim. E em muitos casos isso é legítimo. De fato, tem muita bagunça, tem muita coisa aí que se apresenta, a gente sabe que não é. Eu acredito que Deus continuou. Eu tive experiências marcantes, Diogo, e recentes, inclusive, de Deus usar pessoas. Ó, estou falando como pentecostal, né? Sim. Deus usar pessoas, Deus usar pessoas para falar comigo, né? Não nego isso, Diogo. No máximo, o que eu vi foi repensar muita coisa. Sim. Porque, Diogo, honestamente falando, a igreja, agora eu vou pegar a sua palavra, né? Que você gosta. A igreja nos dá um legado que é maravilhoso. Mas a igreja ensina muita coisa errada também, Diogo. Sim. A igreja ensina muita coisa errada que a gente tem que pensar, repensar. Então, você cresce ouvindo muitas coisas. Por exemplo, eu aprendi que todo doutor, que todo acadêmico é um semideus, é arrogante. Até que eu fui para a academia. Sim. E vou te dizer uma coisa, Diogo, tem muita gente nas nossas igrejas que não tem nenhum bacharelado e você não consegue ficar perto de tanta arrogância. Nossa. Diogo, tem gente que eu, academicamente, eu sei, eu poderia usar isso, mas eu não uso. Eu sei que, academicamente, não só em termos de formação, como de produção acadêmica, eu estou muito à frente da pessoa e a pessoa vem conversar comigo, cheio de auto-afirmações, e eu sou isso, e eu sou aquilo, e eu fico ouvindo. Ok. Não faz sentido para eu ficar disputando a minha trajetória, não é para isso. Sim. A minha trajetória, o meu aperfeiçoamento na academia é para servir melhor, para contribuir, para difundir o conhecimento, é para publicar. Isso é o meu trabalho. Aham. E você vê essa arrogância nas nossas igrejas de gente que não sabe nada, bolhufas de nada, que acha que sabe. E não, mas todo acadêmico, todo doutor é um deusinho, um semideus, e tem arrogantes na academia? Tem, mas todo lugar tem, Diogo. Verdade. Inclusive nas nossas igrejas. Eu cresci ouvindo que toda pessoa que está no segundo casamento está vivendo em edutério. Até que eu fui para a Bíblia. Até que, quem me ouve falar assim, aí a gente volta naquele ponto, né? Olha lá, ele está falando isso porque ele é isso, né? Meu Deus. Se alguém pegar o podcast daqui para frente, esse cara deve estar no quinto casamento. Está justificando erro dele. Está justificando erro, exato, exato. E aí o cara está no quinto, Diogo, cara, eu fui para a Bíblia. Teve um Papa que falou isso, inclusive, o segundo, não falou exatamente isso, mas ele vai dizer que o segundo casamento é uma maldição. Um Papa fala isso, olha o impacto que tem nisso. Diogo, olha que bobagem que esse Papa falou. Qual o fundamento bíblico que eu tenho para dizer que quem casou de novo está vivendo em edutério? Mateus 19? Vamos discutir Mateus 19 exegeticamente, então? Marcos 5? 1 Coríntios 7? Eu publiquei na minha enciclopédia um extenso artigo sobre a questão da diferença entre repúdio e divórcio na Bíblia. E você vai ver que a discussão ali é outra. Mateus 19, por exemplo, se você for ler o texto exegeticamente... Agora o pessoal vai ficar desviado comigo, né? O que eu vou falar agora? Se tiver feministas de plantão aqui nos assistindo, vão adorar o que eu vou falar, né? Vamos cortar esse vídeo para dar igual. Diogo, se você vai para Mateus 19, caramba, quando eu fui analisar o texto à luz da exegese, buscando, inclusive, significado de termos no grego, caramba, eu olhei e falei, rapaz, eu aprendi errado a vida inteira. Ali o que Jesus está reprovando, na verdade, é uma prática chamada repúdio, que consistia do seguinte, o cara mandava a mulher embora, porque o dente caiu, ela queimou o pão, esfriou na cama, o bumbum murchou, o cara mandava a mulher embora. Mas os caras eram tão canárias, o Diogo, o que eles faziam? Eles mandavam a mulher embora e não davam a carta de repúdio. Sim, eu já li sobre isso. Aí é a discussão de Jesus. Comporta também, compreendo a mim. Aí é a discussão de Jesus com eles. Jesus vai bater pesado nesses caras. Jesus é duro com eles. Religiosos. Religiosos. Jesus bate pesado contra eles e diz, olha, aí Jesus retoma o princípio do Gênesis. Qual é o princípio do Gênesis? O que Deus uniu? Uniu pelo quê? Pelo casamento. Sim. Ele está valorizando o casamento. Jesus não está endossando o repúdio. Jesus não está. Isso fica claro no texto. Aliás, de certo modo, ele reprova o repúdio. Mas veja, Diogo, o que ele diz? No princípio, não era assim. O que Deus uniu, o homem não separe. É bom que o homem não separe. Sim. Mas, havendo, dá a carta de repúdio. É isso que Jesus está dizendo. Reforçando aquela própria... Não, no sentido assim, o repúdio não deveria acontecer. Mas aconteceu, dá a carta. Por quê, Diogo? Aí você tem que voltar ao plano de fundo histórico e social. Se a mulher não recebia a carta de repúdio, o que acontecia? Ela ficava na rua da Marmã. Se ela fosse assumida por outro homem, ela era entendida como adúltera. Mas adúltera por quê? Porque ela casou com outro homem sem... Ela já tinha sido abandonada pelo marido. Mas ela não recebeu a carta de repúdio. Por isso ela entende. Por isso que Jesus vai dizer. Olha, o que casar com ela, comete adultério. Mas adúltera por quê? Porque ela não recebeu a carta de repúdio. O que Jesus está fazendo, na verdade, é aí que está o negócio, Diogo. Por isso que eu amo a Emílios que é exegese, né? O que está acontecendo ali, na verdade, é que Jesus, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, dê a carta de repúdio para que a mulher possa ir para um segundo casamento. Sim. Quem, ao longo de toda a sua trajetória na igreja, você ouviu explicar dessa forma como eu estou explicando aqui? Não. Ninguém fala. Eu falei uma vez próximo a isso. Não, como você... Quase foi morto. Quase foi morto. Você entende, Diogo, onde eu vejo que falta honestidade intelectual nos crentes? Honestidade intelectual. A gente ir para a Bíblia e ver o que a Bíblia está falando de fato. Então, ali o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, o repúdio, o divórcio, ali não está falando de divórcio, ali é repúdio. É uma outra prática cultural, diferente do divórcio como nós praticamos hoje. O repúdio não é bom que ele aconteça, não é a vontade de Deus que ele aconteça. Jesus valoriza o casamento, mas aconteceu por causa da dureza dos vossos corações. Jesus valoriza o casamento, um cabelo ser pessoal e oелirá, um homem factor... Então, eu vou bem atender como ela faz com um Javel... E... O que é que levanta, o apostólico é oаботista que ele atacou. Mas eu disse que ele deu vontade de novo não funcionar uma coisa, mas eu não março a bloodyão Mas eu sinto que a mulher deu vontade de frio, ele ficou mantido. Não, eu vou esquecer que o homem correr, que ela denominação, não falam. Eu acho isso um pecado gravíssimo. Porque talvez não saibam nem explicar do jeito certo. Mas há muitos casos de outros que têm esse conhecimento, que sabem o que eu estou falando, que conhecem o que eu estou falando e não falam por uma questão de conveniência. Qual o problema disso, Joe? Você tem muita gente na igreja que passou pelo divórcio, não foi acolhida, foi excluída, foi julgada, foi massacrada, foi julgada por gente que não viveu a história que essa pessoa viveu. Então é muito fácil, Joe. Eu estou falando desse modo de dizer. Eu desci o corrente em você, não sei como a sua questão conjugal. É muito fácil eu desci o corrente em você porque você se divorciou e casou de novo e eu não vivi o que você viveu, Joe. É muito fácil falar. É muito fácil eu olhar de um casamento estável de 17 anos, de um cara que é casado com uma mulher que vale por pelo menos mil mulheres, que a minha baixinha é uma grande mulher. É muito fácil, cara. Eu desci o corrente em você, que não teve a mesma sorte que eu. Ou que não foi abençoado quando eu fui, nesse sentido em particular. E a igreja está cheia disso, Diogo. Eu vejo as pessoas criticando, falando. Aí, quando eu falo, lembra o que eu disse anteriormente, lá atrás, no nosso podcast, que quando você avança no conhecimento teológico, você reduz complexos de ignorância. você constrói uma comunidade de fé que é mais acolhedora, menos excludente. Então, acho que se nós entendermos o princípio do Evangelho, a gente não vai excluir pessoas porque elas passaram pelo divórcio, porque transou fora do casamento, o namorado, a namorada, às vezes, ali, porque um desliza... Aí a gente ouve expressões assim, generalizantes. É prostituta, é prostituto, porque transou. Às vezes, uma coisa pontual. O casal não se conteve ali. É pecado? Ok, nós entendemos que é pecado. Mas eu não preciso excluir da comunidade de fé, eu não preciso expor a vida deles, pessoal, por causa disso, entende, Diogo? Então, a gente construir comunidades de fé que sejam mais terapêuticas e menos adoecedoras. É disso que a igreja está precisando, hoje. Boa palavra. É isso que nós precisamos. Comunidades que sejam terapêuticas e não adoecedoras, como são hoje, infelizmente. Rony, oh, what? Pode encerrar, né, Jogo? Não, eu estou aqui preocupado porque ele tem outro compromisso daqui a pouco e eu sei que podcast é um negócio que, se deixar, a gente vai por horas. É um parte dois, ó, Diogo. Cara, porque, assim, podcast é um negócio que a pessoa vai assistir e não tem hora mesmo, não. Pô, gente, morro de inveja com o presente que eu ganhei. De um alvo até levar o presente que eu ganhei do meu amigo Diogo. Sempre é muito tempo, né? O podcast não tem limite de horas. Até quando eu reservo o tempo com a pessoa, eu falo assim, ó, me fala um dia que você não tem nada marcado depois. Reserva o tempo. Porque se o papo fluir, volta fluindo aqui, a gente vai ficando, entendeu? E, assim, eu não tenho limite para horário. E as perguntas vão fluindo. Vão fluindo, porque, assim, a gente tem muitos anos, a gente tem, qual que é, uns 3, 4 anos? Ah, por aí, Diogo. Só que eu fiquei no Rio. Eu fui para o Rio final de 2018. Já tinha um tempo que eu não te vi. Então, é muito tempo que a gente não se encontra. Dois teólogos. O papo vai render, né? Vai render. Vai ter assunto, vai ter coisas que eu vou querer perguntar para ele. Mas eu acho que foi muito proveitoso. Foi muito proveitoso. Eu acho que dá para continuar, desligar esse aqui e conversar de novo. Eu prometo, gente, que na próxima eu vou ser mais objetivo das minhas respostas. Não, não, que isso. Nós vamos perder conteúdo. Eu falo muito, Diogo. Eu falo muito. Não, nós vamos perder conteúdo. O que é isso? Eu estou apaixonado de estar aqui, de ter você no podcast. Ser o terceiro episódio desse podcast, que é muito difícil pegar as pessoas. Está muito complicado isso, por causa dessa pandemia toda. Mas quando sai algum episódio, é um episódio que a pessoa assiste e fica assim, nossa! Valeu a pena, né? Valeu a pena. Valeu a pena esperar. Valeu a pena. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de te encontrar, de pegar um pedacinho dessa agenda tão vasta. Mas, assim, é muito satisfação de encontrar você. Porque eu tenho uma admiração pessoal para essa questão de ser, talvez, eu até considero um dos meus mentores acadêmicos, com certeza, né? Porque eu tive a oportunidade, irmãos, de substituir o Rony. Quem sou eu? Eu sou o Diogo, eu sou o Diogo, com certeza. Eu tive a oportunidade de ser o professor substituto. É verdade. Dele. E foi uma coisa maravilhosa de ter essas oportunidades, entendeu? Então, eu agradeço muito. Aí, agora, passa a bola para você, para você se despedir aí da galera. Não, já falei demais, né, pessoal? Falei demais. Diogo, eu que me sinto honrado pelo convite de fazer parte do projeto, contribuir de alguma forma, né? Conte comigo em novos episódios ou em novos projetos, em outros formatos, tá? Estou à disposição presencialmente ou remotamente, como você considerar. Não, ele fala com a pompa, né, gente? Ele tem uma elegância. Ele fala de mim, mas ele tem um... É tudo estiloso no falar, né? A gente tem, sim, de alguma vida apertada, muito trabalho, correria, né? Tenho os meus projetos pessoais, mas, assim, para um amigo, a gente sempre... Eu costumo dizer o seguinte, Diogo, a amizade verdadeira, ela não espera oportunidade. Ela oportuniza. Glória a Deus. Eu levo isso muito a sério. Eu acho que a gente hoje comete um pecado muito grande nas nossas relações pessoais, né? Durante muitos anos, eu me movi em direção a eles. Isso nunca acontecia de lá para cá. Sim. Isso é ruim, porque a gente fica esperando uma ocasião para estar com pessoas queridas, né? Eu acho que não. A gente tem que mudar essa mentalidade. A gente precisa oportunizar, né? E, aliás, eu fico indivíduo agora, porque quem oportunizou foi ele, né? Agora, na hora... Na hora de eu trazer ele para uma live no meu canal, a gente fazer um trocadilho, ele vai ser muito bacana. Vamos definir um tema legal. A gente vai... E nessa ocasião, quem vai falar mais vai ser você. Ah, eu vou ver, que é isso. Ah, é um prazer, um prazer, meu amigo. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Espero que a galera tenha gostado desse podcast. Espero que sim. Acho que foi espetacular. Eu agradeço muito ao Rony, porque o conteúdo que o Rony tem é vasto. Eu acho que um podcast, duas, três horas, seria pouco para mostrar todo o conteúdo que a ele pode extrair dessa máquina de conhecimento aqui. Ele adora. Ah, é, mas assim, eu admiro, porque eu fui um cara que me inspirou. E se hoje ele está aqui nesse podcast, como eu já falei para vocês, quando eu convido alguém, é sempre uma pessoa que fez muita diferença na minha vida ou que mostra o que nós queremos passar com esse podcast, que é Fala Cristão. Então, ele se destaca como cristão na área acadêmica e por isso ele está aqui. Então, muito obrigado, Rony, por estar aqui. Obrigado. Gente, esse foi mais um podcast. Deus abençoe a todos. Tchau. Então, galerinha, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o comentário aí nesse vídeo da parte que você mais gostou. Então, até a próxima. Falou. Fui. 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 Fui.